Quem eu quiser agora. Depende. Depende do coro, se o coro não... Ah, o coro suma na hora. Número regimental. Declaro aberto a vigésima... Vigésima nona. Ah, é. Agora não. Agora eu coloco. Agora eu coloco. É a líria do governo, mas... Agora eu coloco, tá vendo? Flávia. Essa letrinha sua aqui, isso é vigésima ou vigésima nona? Fala, Tim Maia. E aí? Declaro aberto a vigésima oitava reunião extraordinária da Comissão de Segurança Pública da quarta sessão legislativa ordinária da décima nona legislatura. O presidente se informa que estão presentes os deputados. João Leite, Sargento Rodrigues, Tito Torres, Roberto Andrade, líder de governo, e também remotamente o deputado Bruno Engler. Presidência nos termos do pará primeiro do artigo 132 do Regimento Interno. Dispensa a leitura da ata da reunião anterior. Considera por aprovado e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a preciar a matéria constante na pauta, a receber e discutir e votar proposições da comissão, e a debater a concessão de licença ambiental para mineração na Serra do Curral, a empresa Taquariu Mineração S.A., na 86ª reunião ordinária da Câmara de Atividades Minerárias do Conselho Estadual de Política Ambiental, COPAN, em 29 de abril de 2022, para a qual sejam convocados o secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico e a secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Passa-se a segunda fase do ordem do dia e cumpre a discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. A presidência passa a presença do trabalho do deputado João Leite, considerando a apresentação de requerimento de meia autoria. Tem a palavra a V. Exª. Deputado que subscreve requer de V. Exª nos termos regimentais seja realizada audiência pública para debater o aumento vertiginoso das ocorrências de crimes cibernéticos em todo o Estado. Deputado João Leite, antes, porém, retorno à presidência, a V. Exª. Faremos aqui os requerimentos de segunda fase. Requerimento 11.234.2022, em turno 1 de autoria do deputado Elegrilo. Em votação, requerimento, senhores deputados com a própria permanência com 50 aprovado. Passa a presidência dos trabalhos. Agora, deputado João Leite, considerando o requerimento de autoria deste deputado. V. Exª já passa imediatamente, depois, para a terceira fase, considerando o requerimento que eu iria apresentar. Muito bem. Requerimento número 11.203.2022, requer seja formulado o voto de congratulações com os policiais civis que participaram em salinhas de operação em que quatro pessoas foram indiciadas pelos crimes de associação criminosa e roubo após um assalto à farmácia. Autora, deputado Sargento Rodrigues. Em votação, requerimento. Senhores deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Então, indago o deputado Bruno Engler, se está favorável. Se estiver favorável, não precisa se manifestar. Está aprovado, senhor presidente. Obrigado, deputado Bruno Engler. Está aprovado o requerimento. Também sobre a mesa. Não, não. Essa é a segunda fase. Devolvo a presidência ao deputado Sargento Rodrigues. Passa-se a terceira fase do dia e compreende o recepimento da discussão e votação de proporções da comissão. Sobre a mesa, o requerimento do deputado Bruno Engler, deputado que subscreve e requer de vossa excelência nos termos regimentais, seja encaminhado ao chefe da Polícia Civil, pedindo informações acerca do número exato de policiais civis no cargo de investigador que deixaram o serviço ativo desde 2015. Em votação, o requerimento. Senhores deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram aprovado. Passa a presidência dos trabalhos do deputado John Leite, considerando o requerimento de mim, autoria. Tenho a palavra, vossa excelência. O requerimento, deputado que subscreve e requer de vossa excelência nos termos regimentais, seja realizada audiência pública para debater o aumento vertiginoso das ocorrências de crimes cibernéticos em todo o Estado e quais recursos logísticos e humanos encontram-se disponíveis na estrutura estatal para fazer frente a essa modalidade criminal. Deputado John Leite, queria apenas esclarecer a vossa excelência, deputado Tito Torres, Bruno Engler, deputado Alberto Andrade, é o tipo de crime que vem crescendo assustadoramente em todo o Estado. E hoje as informações que nós temos, contamos apenas com dois delegados de polícia, uma estrutura muito pequena, muito acanhada na delegacia de crime cibernético para atuar em todo o Estado, em 853 municípios, um Estado que faz divisa com sete, com seis Estados da Federação. Ou seja, então é muito crime cibernético, é muito crime virtual e todos nós sabemos que agora todos nós utilizamos aparelho celular, então a modalidade de crime vem crescendo muito, mas a estrutura física, os recursos logísticos, computadores, aparelhos, equipamentos e também os recursos humanos colocados à disposição são ínfimos. Nós mesmo aqui no grupo dos deputados, de quando em vez nós assistimos um parlamentar pedir para ter atenção, porque estão encaminhando pedidos de depósitos em nome do deputado, pela conta do deputado, ora pelo perfil do Instagram, do Facebook ou ora pelo próprio WhatsApp. Então os próprios deputados têm sido vítimas constantemente dessa modalidade criminosa. Então é uma audiência pública que nós queremos, deputado João Leite, fazer com que o governo do Estado, o governo do Estado e especialmente a COFIN, a famosa COFIN, que tranca as sete chaves de todos os recursos do Estado e, obviamente, a chefia da Polícia Civil tem um olhar diferenciado. Essa ação é uma ação que deve e precisa ser desencadeada pela Comissão de Segurança Pública, portanto nós aportamos requerimento, deputado João Leite. Em votação, requerimento. Seus deputados que eu aprovam, permaneçam como se encontram. Indago o voto do deputado Bruno Engler. Voto sim, senhor presidente. Portanto, está aprovado o requerimento. Devolvo o comando dos trabalhos ao presidente da comissão, deputado Sargento Rodrigues. Obrigado, deputado João Leite. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública, cuja finalidade é debater a concessão de licença ambiental para mineração na Serra do Curral, a empresa Taquariu Mineração S.A. na reunião ordinária, na 86ª reunião ordinária da Câmara de Atividades Minerárias do Conselho Estadual de Política Ambiental, COPAN, em 29 de abril de 2022, para a qual sejam convocados o secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico e a secretária de Estado de Meio Ambiente. E também a senhora Marília Palhares Machado, presidente do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais, IEF. Obrigado. É ele que vai representar? A presidência informa que já estão presentes e já ocupando lugar de destaque na mesa. O senhor Fernando Passalho de Avelar, secretário da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico. A senhora Marília Carvalho de Melo, secretária da Secretaria de Estado de Meio Ambiente. A senhora Marília Palhares Machado, presidente do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais. A presidência regista agradece a presença do major Eduardo Leal Silva, seu presidente de gestão de risco de desastre, da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, que neste ato está representando o coronel PM Oswaldo de Souza Marques, chefe do Gabinete Militar do Governador de Minas Gerais, coordenador da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil. Se sinta como extensão da mesa, major Eduardo Leal. Uma vez que aqui, nós já não temos mais espaço aqui. Major Eduardo Leal Silva, por gentileza, a cadeira à direita lá, por favor. A presidência regista e agradece com satisfação a presença do senhor Gerson Ziviani, presidente da Associação dos Moradores do bairro Belvedere, do senhor Virajara Pires Glória. Obrigado pela presença do senhor, presidente da Associação dos Amigos do bairro Belvedere, da senhora Laura Santos de Lima Pereira, jornalista integrando o movimento Parque Linear, representando o senhor Benny Cohen, morador do bairro Belvedere. Ok, muito obrigado aí a presença da senhora Laura. Também regista e agradeço a presença do senhor Guilherme Augusto Duarte de Faria, secretário adjunto da Secretaria de Estado Adjunto de Desenvolvimento Econômico. Obrigado pela presença do senhor. José Magno Senra Fagundes, diretor da Associação dos Moradores do bairro Belvedere. Obrigado pela presença do senhor. O senhor Marcos Rigg, integrante da Associação dos Moradores do bairro Belvedere. Obrigado pela presença do senhor. Luxemburgo. Luxemburgo. Giannini Renate Souza Oliveira, representando o movimento, mexeu com a Serra do Curral, mexeu comigo. Mexeu comigo também. Você nasceu em BH? Você nasceu em BH? Ah, mas é minerado. É nova limba. É nova limba. Hã? Nova limba. Nasceu retombada, se você quer, só o quê? Você quer fazer retombada? Ela vai ser retombada. Acho que é estranho não. Não mexe. Não mexe. Não, não tem nada a ver. Falei. Sou perfeira, perfeira. Ah. Ah. Não, não faço uma conversa. Não, não. Não, não estou falando. Não sei, mas estou falando aqui na função. Mas pronto. Você acompanha. Você é meu livro. Mas é. Mas é. Não, não estou falando aqui na função. Na qualidade de autor do requerimento que deu origem a esta audiência, passo aqui a tecer algumas considerações iniciais. Queria também dividir aqui a autoria do requerimento com o deputado João Leite, que inclusive se incumbiu de convidar aqui a sociedade civil, organizada. Os senhores e as senhoras são muito bem-vindos a essa audiência pública. E fico feliz de tê-los aqui conosco, porque essa é uma luta. Alguns aqui podem estar se perguntando por que a audiência veio parar aqui na Comissão de Segurança Pública. Eu gosto sempre de, do ponto de vista regimental, já que sou regimentalista nessa casa, de trazer os clarecimentos aos ilustres secretários e à presidente do EF. A defesa civil, ela afeta esta comissão. E nós... Eu tive a... A iniciativa de ser autor da CPI de Brumadinho. Então, aquela CPI, ela foi aberta a partir de um requerimento que contou com a minha iniciativa. O primeiro signatário daquela comissão parlamentar de inquérito em Brumadinho. Registro e agradeço a presença do deputado Sábio Souza Cruz, presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Seja muito bem-vindo, deputado Sábio Souza Cruz. Registro a presença da ilustre deputada Beatriz Serqueira. Seja muito bem-vinda aos trabalhos da Comissão de Segurança Pública. Também registramos a presença, já estava aqui, do deputado Gustavo Santana, líder da nossa bancada aqui do PL na Assembleia. Queria agradecer a presença de todos novamente. E voltando aqui ao nosso trabalho. Tivemos a iniciativa de propor aquela CPI. E aquela CPI, ela já veio numa situação atrasada. Porque nós tivemos o episódio da barragem de Fundão, lá em Mariana. Onde nós tivemos 19 vítimas e... E uma devastação ambiental daquelas jamais, jamais conhecida em toda a história. Os estragos estão lá até hoje. E o abandono também. Porque a empresa responsável por ressarcir a sociedade, já que o direito ambiental é um direito difuso, um direito coletivo, isso não foi feito. Sequer construir as casas que eles prometeram. Sempre com bons escritórios de advocacia. Sempre para enfrentar a parte mais fraca. E a parte mais fraca, por incrível que pareça, nesses episódios todos, é a sociedade civil organizada. É exatamente as pessoas que são titulares desse direito. Então, quando eu disse, usei a expressão com a Giannini, mexeu com a Serra do Corral, mexeu comigo, mexeu comigo também, Giannini. Tem aqui na pessoa deste parlamentar que pode fazer as vozes de vocês ecoarem aqui dentro da Assembleia. Seja nesta comissão ou em qualquer comissão, eu estou pronto para fazer o enfrentamento em defesa do meio ambiente da Serra do Corral, que é o objeto desta audiência pública. Quando, Giannini, quando aconteceu o fato em Mariana, a Assembleia não teve uma reação à altura. A Assembleia ficou devendo. E por que ficou devendo? Ficou devendo porque, infelizmente, e infelizmente, nós tínhamos pessoas dentro da nossa casa ligado à atividade minerária. Umbilicalmente ligada à atividade minerária. E aí, 19 vítimas, e quem vai reparar esse dano na vida? Porque se o maior bem jurídico é a vida, como reparar isso? Depois do desastre? Depois da catástrofe? Depois da avalanche de lama de minério? Eu estive lá no dia 26 de janeiro de 2019, lá em Brumadinho. E nós não aportamos aqui um pedido de CPI por um acaso, porque a Assembleia já tinha ficado omissa no caso de Mariana. E aí, trabalhamos exaustivamente. E aqui, nós temos aqui o secretário de desenvolvimento social, econômico, me perdoe, o secretário Fernando Passalho, de Avelar, nós temos aqui a secretária Marília Carvalho, de Melo, secretária do Meio Ambiente, nós temos aqui a senhora Palhares Machado, e nós temos aqui o major Eduardo Leal Silva, que nesse momento responde pela Coordenadoria Estadual de Defesa Civil. Mas, João Eduardo, nós temos bombeiro ainda trabalhando em Brumadinho? Nós temos bombeiro até hoje. E o fato aconteceu dia 25 de janeiro de 2019. Nós queremos isso para Belo Horizonte e Nova Lima, senhores secretários, senhora secretária. Nós queremos isso? Nós queremos destruir o cartão postal de Belo Horizonte? É isso que o governo quer? Será que não tem sensibilidade por trás do cargo que ocupa? Será que é isso que nós queremos? Eu tenho certeza que quem está aqui não quer, não. E eu tenho certeza que o deputado João Leite também não quer isso, não. Ó, deputado, mas gera emprego e gera renda. Da que custo? Ao curso de Brumadinho, de Mariana? Quanto tempo nós levaremos para que as águas do Paropeba sejam realmente que retorne ao Estado antes da avalanche de lama? E aí, senhores e senhoras, que muitos dos senhores talvez não tenham participado efetivamente dos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito de Brumadinho? Quando nós aprovamos aqui o projeto Mar de Lamas, né? Nunca mais. Foi exatamente para evitar isso. E aqui, debaixo do nosso nariz, debaixo do nosso nariz, nós temos uma empresa que o ex-presidente, o ex-presidente do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Cultural avisa os secretários que as licenças estão em desacordo com a lei e mesmo assim na calada da noite, diferentemente do que disse o governador Romeu Zema, quando disse que uma comissão aqui na Assembleia é coisa que ele não sabe, eu mesmo, o deputado João Leite, cansando de ficar aqui votando projetos até uma, duas, três, quatro horas da manhã por causa do processo de obstrução ser normal dentro da Assembleia, ele disse que uma comissão aprovou um projeto aqui onze horas da noite, mas o Copan pode, debaixo do nariz do governador, aprovar três horas da madrugada. E aí, quando você pega a lista de quem votou favorável, é quem o governo mandou, porque aqui nessa comissão não tem meias palavras, não. Aqui não tem, não, gente. porque o governo mandou votar, porque se não votar perde o cargo. Alguém tem alguma dúvida disso? O meu chefe de gabinete vai fazer alguma coisa que contraria a minha vontade? Se o cargo dele é de recrutamento amplo? Não faz, se fizer, tá na rua. Então, o que eu quero é quando a gente pegou as matérias aqui, deputado João Leite, vamos acompanhando as matérias. vamos acompanhando as matérias aqui. Uma das ações propostas pelo Ministério Público, no dia 23 de março, antes da aprovação da licença de instalação da Tamisa, revela que a última anuência expedida pelo Instituto foi em 2018 e se refere à análise inicial do projeto minerário do empreendimento que foi arquivada a pedido do empreendedor em 2019. Em outra ação ajuizada após a aprovação da licença, o MP argumenta que, abre aspas, apesar dos significativos impactos ao patrimônio cultural, não houve apresentação prévia de estudos de impacto ao patrimônio cultural, nem anuência prévia do IEFA, e por isso o procedimento de licenciamento ambiental padece de flagrante vício de legalidade por ter dispensado indevidamente as exigências expressas na legislação estadual. O órgão disse ainda que a anuência do IEFA é condição indispensável para a concessão da licença ambiental. Bom, essa matéria está publicada por Danilo Girundi da TV Globo, Belo Horizonte, no dia 23 de maio de 2019. Está aqui o nome do articulista. Bom, e aí, deputado João Leite, fazendo uma leitura aqui no decreto, fazendo uma leitura no decreto, fazendo aqui uma leitura no decreto 47787 de 13 de 12 de 2019, decreto expedido pelo senhor governador Romeu Zema. Pelo governador Romeu Zema, que supõe sobre a organização da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, especialmente no seu artigo 17. A superintendência de projetos, é o capítulo do artigo, de projetos prioritários, tem como competência planejar, coordenar, executar a análise dos processos de licenciamento ambiental e de autorização para intervenção ambiental dos projetos prioritários nos termos do artigo 24 e 25 da Lei 21.972 de 2016, com atribuições de inciso 2, a relevância da atividade ou do empreendimento para a proteção ou reabilitação do meio ambiente ou para o desenvolvimento social e econômico do Estado. Será que esse item está sendo observado? Está no próprio decreto que o governador elaborou? Ou só interessa ao governador beneficiar empresário A, B ou C? Será que é isso? Porque o escândalo da Localiza em Minas Gerais já é conhecido o país inteiro. Porque o dono da Localiza não só doou dinheiro para a campanha do governador, eu falei para os senhores aqui que aqui não tem meias palavras, não só doou dinheiro como foi o maior doador individual para a campanha do governador como depois virou conselheiro do governo e continua sendo beneficiado de forma exorbitantemente. Aí eu pergunto, doou legalmente, mas a relação é espúria. Viu, deputado João Leite? Doou legalmente? Doou. Mas à medida que ele é nomeado como conselheiro do governo, a relação é espúria. Não há ética. É isso que ele quer? Com essa liberação? Pelo que eu saiba aqui, pelo menos as informações dão conta que, deputado João Leite, dão conta que a senhora Marília Palhares Machado, em que pese o grau de parentesco que nós vamos esclarecer aqui trazido pelos jornais, tem uma posição contra. Eu espero que, pelo menos aquilo que tenha sido publicado no jornal, seja de fato aqui confirmado durante a audiência pública. Eu não quero amanhã, eu tenho filhos, eu tenho um filho de 30 anos, uma de 26 e um de 2 anos e meio. Eu quero ainda, deputado João Leite, assim como V. Exª tem netos e V. Exª luta tanto ali pela preservação do parque linear que emenda com a Serra do Curral, eu espero que o meu filho de 2 anos e meio e os seus netos possam lembrar que a Serra do Curral está ali em pé. Porque assim, eu, quando eu tomei conhecimento dessa notícia, eu fiquei perplexo até hoje. Eu falei, eu não estou acreditando que o governo está permitindo que uma mineradora vá para trás da Serra do Curral, mas está em Nova Lima. Eu não estou acreditando que está em Nova Lima, então pode destruir. Lembrando aos senhores e senhoras que nós podemos, deputado João Leite, legislar apertando mais ainda. Se é uma área que o legislador estadual e o municipal pode legislar concorrentemente apertando mais o cerco, é a área ambiental. Por quê? Por causa do direito, que é um direito coletivo. Ele pertence a gerações. vamos aqui no capítulo da Constituição da República. Ele pertence às futuras gerações. Não pertence a mim, ao João Leite. Não pertence aos senhores secretários que estão ocupando os postos. Não pertence ao governador. O governador é passageiro. Por mais que ele goste de dinheiro, por mais que ele seja milionário, parabéns. Mas o meio ambiente, não. O meio ambiente, não. O meio ambiente não pertence a governador nenhum, a presidente da República, nenhum, a deputado nenhum, a secretária de Estado nenhum. A juíza, desembargador, procurador. O meio ambiente tem que ser levado a sério para as futuras gerações. E aí, do ponto de vista histórico, cultural, acho que nada. Foi por isso que nós chamamos essa audiência pública. E a preocupação nossa, eu não quero ver um mar de lama matar 272 pessoas como matou lá em Brumadinho. Tem gente que fala, não, deputado, é 270. Não, é 272, porque tinha duas mulheres grávidas. quem vai reparar esse dano? O empresário que está lá explorando? É ele que vai reparar esse dano? Não, porque o maior bem jurídico é a vida. Uma vez ceifada, acabou. Assim como o meio ambiente, desmatou, secou o rio, como é que volta? Como é que volta? Destruiu pela ganância? Pelo dinheiro? Qualquer fala que vier aqui nesse sentido, deputado, nós estamos aqui para garantir também o desenvolvimento através da geração de renda, de impostos, procure em outro lugar. E se precisar, se precisar, Janine, fazemos uma uma marcha para abraçar a Serra do Curral, não só com os moradores da região, não, é com todos nós, porque o impacto em toda a região metropolitana, nós sabemos disso. Nós estamos juntos nessa marcha. Nós vamos abraçar. Nem que a gente tenha que adentrar o parque e arrancar as máquinas de lá com a força da população. Nós faremos. Eu não tenho dúvida nenhuma. se o governador poderia mexer num lugar errado, na hora errada, ele mexeu ali onde ele não deveria. Eu não dei nenhuma entrevista, eu não fui na tribuna, eu não disse nada. Vim dizer que nesta comissão, o que eu penso, o que eu defendo, e por direito, qualquer um advogado ou qualquer um leitor mais atento que começar a bisbilhotar a comissão, a Constituição Federal no capítulo do meio ambiente vai entender o que nós estamos falando. Nós temos que abraçar sim, deputado John Leite, para os meus filhos, para os meus netos, para os seus netos. Nós não podemos deixar isso acontecer. Eu só espero que as explicações que os secretários aqui venham trazer seja uma explicação em que venha o encontro da vontade do cidadão. Porque a vontade do governador Zema foi expressada lá no COPAN. E esse COPAN é uma pouca vergonha. É de dar nojo. Olha, deputado, por quê? Porque eu estava na CPI quando interroguei inclusive o representante aqui do CREA. Foi votar um parecer da SUPRE de 120 páginas. Como é que o senhor votou? Não, eu votei porque o superintendente falou que estava ok. Mas você votou porque estava ok? É assim as votações, senhores e senhoras. Fulano falou ah, está ok, então vota. O senhor leu? Não leu. Engenheiro do CREA representando lá no episódio de Brumadinho. que bom. Que bom que o superintendente da SUPRE está aqui. Que ótimo. Porque eu sei o que aconteceu na CPI que nós abrimos nessa casa. E aí, já encerra o deputado João Leite. Já encerra. Os grandes escritórios de advocacia depois de um trabalho belíssimo da comissão parlamentar de inquérito. Inclusive, a deputada Beatriz Serqueira fez parte de todos os trabalhos. Um relatório muito bem feito porque eu não sou parlamentar de perguntar ao assessor como é que está o relatório. Não. Eu li o relatório, eu participei, eu ajudei a construir o relatório da CPI. Esse relatório ficou muito bem feito, conseguimos indiciamento dos assassinos, dos criminosos lá de Brumadinho, mas aí vem a força do poder econômico da Vale, das empresas e já levaram o caso, tiraram do Tribunal do Júlio, onde eles seriam condenados pelo assassinato de 272 pessoas pelos crimes ambientais. Levaram pra onde? Para o STJ. alegando que era crime federal. Então, é o que é essa batalha que nós precisamos travar aqui em defesa da Serra do Curral, do meio ambiente, do patrimônio histórico, cultural, da nossa querida Belo Horizonte, da nossa querida Nova Lima. Nós não vamos abrir mão disso. Passa a palavra nos deputados de João Leite. Muito obrigado, presidente. Sem dúvida, um momento importante que nós estamos vivendo. Queria agradecer a presença dos representantes do governo, querida Marília, sempre atenta, está aqui o Birajara, está a Laura, está todo o pessoal do Belvedere aqui. Só um momento, por favor. Deputado Sargento Rodrigues tem um evento urgente aí, rápido. E, então, vou continuar. Está o pessoal do Belvedere aqui, agradecer a Marília, que lutou tanto, também, junto conosco, aquelas invasões, e na defesa do manancial do cercadinho. Tão importante para para Belo Horizonte, para Nova Lima, para os nossos hospitais, não é, Bira? E a gente sempre ligando e Marília permanentemente nos atendendo nessa luta. Queria também saudar o secretário Passalho, que vem realizando um grande trabalho, buscando o desenvolvimento do nosso Estado. Estou sonhando, viu, secretário? São Paulo tem 27 terminais de carga ferroviária e Minas Gerais só tem cinco, hein? Estou querendo que o senhor faça aí, é, nós temos que passar São Paulo. São Paulo tem mar e nós não temos. Nosso mar, nosso porto, são os terminais de carga ferroviária, não é? E o senhor vigia para nós, estão querendo tirar trilho por aí e nós não podemos permitir, não é, Bira? Não é, Laura? Nós queremos o nosso parque linear lá no Belvedere, para as noivas continuarem tirando foto, para as crianças brincarem, para a gente caminhar, correr. então, é fundamental, não é? Também a presidente do IEFA queria saudar, saudar a defesa civil, tão importante, não é? Isso é um testemunho importante de como nós temos que tratar essa questão da mineração. Ela é importante para o nosso Estado? É, não é? Está na Constituição, que é de interesse público, não é? Mineração é de interesse público, mas, nós queremos, depois das experiências que nós tivemos, queremos que tenha todo o cuidado. Eu, inclusive, tenho, nesses momentos, assim, certa dificuldade com os conselhos. O que é o conselho, realmente, reconhecido pela população de Minas Gerais, é o que se reúne aqui. É o poder que representa a população. É o poder que tem que ouvir a população em todo momento. E nós vemos, às vezes, uma coisa tão importante como essa ser decidida por um número de pessoas, não os 77 que a população de Minas Gerais escolheu. Eu tenho preocupações com essas coisas. Muitas vezes, se cria um fundo e este fundo, às vezes gerido por sete pessoas, está acima do parlamento, do poder legislativo, que tem 77 representantes da população. Por isso que eu sou um parlamentarista convicto. O parlamento é fundamental. Os países parlamentaristas, pouco avançados, como a Alemanha, Inglaterra, outro dia reclamaram que, no parlamentarismo italiano, o parlamento caiu 60 vezes. E eu falei, está certo? Se o parlamento não fizer o que o povo quer, tem que derrubar mesmo. E chame novas eleições. Se o parlamento se acovardar, chame novas eleições para representar a população. Ou está errado o que está escrito na nossa Constituição, que o poder emana do povo. Então, o parlamento tem que ser isso. Ele tem que representar esse direito coletivo. Nós estamos vivendo um momento delicado. Um conselho decidiu algo de um pedaço de Minas Gerais, da região metropolitana, fundamental para o nosso coração. Falar da Serra do Corral é falar de cor. É falar de coração, como dizem os italianos. Todos nós que nascemos em Belo Horizonte. E aqueles que vieram para Belo Horizonte, o marco é a Serra do Corral. Foi escolhido aí, alguns anos atrás, se era a Lagoa da Pampulha, que a gente ama, se é o viaduto de Santa Tereza, que a gente ama também, ou se era a Serra do Corral. A minerada toda é montanhesa. A Serra do Corral vence sempre. Então, esse pedido da vinda dos secretários aqui, eu gostaria que viesse o conselho todo para explicar para a gente, para os 77 deputados, como é que se deu essa... Alguns dizem para mim que não é bem na Serra do Corral. Ora, eu já li aqui, eu trouxe com esse negócio de ferrovia, né, Bira? A gente foi descobrindo um monte de coisa, tem até aqui um parecer do procurador federal Carlos Bruno e uma decisão do juiz Mário Júnior impressionante, impressionante sobre essa questão da Serra do Corral. em algum momento eles chamam a Serra do Corral, ela faz parte de uma cordilheira e dizem que não apenas a Serra do Corral, mas a Serra do Rolamoça e as outras no pedaço de Sabará de Nova Lima fazem parte da biosfera da Serra do Espinhaço. Essa semana passada, quinta-feira, eu estive em Conceição do Mato Dentro, onde nós temos um parque lindíssimo também, o Parque Estadual da Serra do Intendente. Mas eu estive lá porque das 20 autorizações pedidas para novas ferrovias de Minas Gerais, uma sai do Porto Central do Espírito Santo, no sul do Espírito Santo e vai até Conceição do Mato Dentro, depois iria até Sete Lagoas e sobe para Unaí e vai até Anápolis. E eu estava orientando o CEO da macroengenharia, macrodesenvolvimento, para ele não querer passar pela Serra do Espinhaço, que a gente chama de Serra do Cipó, mas é cordilheira. A Serra do Cipó pertence à Serra do Espinhaço. Eu estava falando com ele, procura um jeito, você não vai conseguir permissão, quer dizer, pode até conseguir permissão, mas nós não vamos aceitar que a ferrovia passe pela Serra do Cipó, passe pela Serra do Espinhaço. e ele já está procurando outro caminho para não passar pela Serra do Espinhaço. Eu dei esse conselho para ele como montanhês, não é? Nós não vamos aceitar também que passe uma ferrovia pela Serra do Espinhaço. Teriam túneis, que hoje é mais barato até que viaduto, não é? Construtor Bira, não é? Então, nós colocamos isso. Mas eu peguei aqui um regulamento da Lei 9.985 de 18 de julho de 2000, o Presidente da República, ele ele decretou das reservas da biosfera. A reserva da biosfera é um modelo de gestão integrada, participativa e sustentável dos recursos naturais que tem por objetivos básicos a preservação da biodiversidade e o desenvolvimento das atividades de pesquisa científica para aprofundar o conhecimento dessa diversidade biológica, o monitoramento ambiental, a educação ambiental, o desenvolvimento sustentável, a melhoria da qualidade de vida das populações. Eu não vou ler tudo, mas quero dizer algumas coisas, sim. Essa reserva da biosfera, o Brasil está, a Serra do Espinhaço está lá, está lá colocada como inscrita na Unesco. Tem um nome difícil aqui, a comissão que trata dela, a comissão é a, vou ver o nome dela direitinho aqui, ela tem um nome diferente, Marília, me ajuda, Marília. Como a, ah, está aqui, pelo programa O Homem é a Biosfera da Unesco, estabelecida pela Unesco, organização do qual o Brasil é membro. Está sendo lembrado aqui, então, a Serra do Curral faz parte da Serra do Espinhaço e avisada o ICOMOS, que assessora a Unesco, pediu intervenção no processo que libera o empreendimento da mineração. O Conselho Internacional de Monumentos e Sítios e ICOMOS, instituição que assessora a Unesco, fez uma representação internacional pedindo intervenção no processo que libera o empreendimento minerário da Tamisa na Serra do Curral. Ela faz parte da Serra do Espinhaço que em 2005 recebeu da Unesco o título de reserva da biosfera pela sua importância natural. Se ficar considerado que as medidas de preservação asseguradas na concessão do título não estiverem sendo cumpridas, será emitido um alerta patrimonial. Nesse caso, a Serra do Espinhaço pode perder o título de reserva da biosfera pela sua importância natural. Esse título é revalidado a cada 10 anos. Em 2025, ele vai ser relido, vai ser resignificado e se houver um alerta patrimonial em vigor, isso pode comprometer a reafirmação do título de reserva da biosfera, disse o vice-presidente do ICOMOS nessa reportagem. Então, eu estou colocando aqui, Marília, Passalho, estou colocando algumas dúvidas que eu tenho. Eu não acompanhei a votação, eu conheço pouco do licenciamento, mas estou colocando algumas dúvidas. O procurador federal para solicitar ao Judiciário Federal a não venda dos terrenos do parque linear, ele usou esse dado da reserva da biosfera e o juiz acatou. Proteção da reserva da biosfera, não é? Depois, eu falo aqui da ação civil pública, a Lei 7.347, de 1985, que rege essas ações populares, não é? Quer dizer, é uma ação sem prejuízo da ação popular. Então, o que está escrito aí? Ao meio ambiente, ao consumidor, há bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. A nossa Serra do Curral abriga tudo isso, está no meu coração. Depois, eu queria falar também sobre o decreto federal do IFAM. Dispõe sobre a descrição da poligonal de tombamento do conjunto paisagístico do Pico e da parte mais alcantilada da Serra do Curral. situada no município de Belo Horizonte e Nova Lima e o estabelecimento da poligonal do entorno do conjunto paisagístico do Pico e da parte mais alcantilada, que está situada em Nova Lima. Ambas situadas no Estado de Minas Gerais, bem objeto de tombamento federal pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Diz nesse decreto, artigo 35, ciso I, garantir a leitura contínua e completa da fisionomia da Serra do Curral enquanto complexo de montes e cordilheiras montanhosas em sua relação com o sítio tombado a partir de Nova Lima. Essa semana eu conversei com a superintendente, doutora Débora, do IFAM, e ela também preocupada com essa situação. essa portaria 437 de 2018 dispõe sobre diretrizes e critérios para preservação das áreas contidas na poligonal de tombamento e de entorno do conjunto paisagístico do Pico e da parte mais alcantilada da Serra do Curral situada no município de Belo Horizonte e Nova Lima, bem objeto de tombamento federal pelo IFAM. Quase terminando já, eu queria também questionar e pedir ajuda para Marília algo que nós temos usado muito na questão do parque linear porque o parque onde passam as linhas é a área de amortecimento do manancial do cercadinho e também utilizou isso na sua decisão o excelentíssimo juiz doutor Mário Júnior na decisão de impedir a venda da área de amortecimento a venda da área de amortecimento do manancial do cercadinho o governo federal querendo vender aquela área e você é uma lutadora pelo cercadinho sempre nos atendendo a lei 10.793 de 1992 dispõe sobre proteção de mananciais destinados ao abastecimento público no estado e aí vem toda interessante que eu esqueci de citar aqui a biosfera assina o ministro José Carlos Carvalho que foi secretário do meio ambiente do estado também e que recentemente me fez uma ligação dizendo o Birajara Laura e todos nosso portal sul de Belo Horizonte ele está na luta pela manutenção preservação do manancial do cercadinho ele pediu para ser chamado se necessário para um testemunho ele assina como secretário de estado a lei de 2006 que criou a estação ecológica do cercadinho bom e que hoje também eu aproveito para colocar passário porque há também uma dúvida de que avenida que os construtores de prédios queriam fazer no Belvedere é para retirar minério por ali passando ali no meio do Belvedere do BH Shopping do manancial do cercadinho então quando você for responder aí as questões porque eles também vão se manifestar anote aí por favor não é e eu queria perguntar também deixar como pergunta para Marília se no licenciamento também é previsto o escoamento do minério de qual maneira se eles têm que apresentar isso também então queria que você pontuasse também a lei de proteção dos mananciais porque que isso é importante gente hoje São Paulo quando a gente vai lá para a região sul de Minas Gerais você chega ali perto de Camanducá extrema tem placas manancial de preservação do rio tal que abastece a cidade de São Paulo São Paulo hoje busca água em extrema em Camanducaia em Monte Verde é ali que é abastecida a capital né do estado mais rico do Brasil é com as águas de Minas Gerais e o que nós estamos sabendo é que toda a serra do curral debaixo da serra do curral nós temos um aquífero e se essa mineração vai produzir toda aquela água que depois não serve para nada serve para uma montanha que a qualquer momento pode desabar na cabeça das pessoas então eu queria também que tratasse sobre isso e por fim queria tratar de algo que foi pedido pela essa empresa a empresa ela quer escoar a mineração pelos túneis abandonados da Ferrovia do Aço nós temos 12 túneis da Ferrovia do Aço Robertão me ajuda se eu errar 12 túneis da Ferrovia do Aço abandonados são 37 quilômetros até Itabirito onde está o início da Ferrovia do Aço pronta que hoje é concessionada para a MRS e a MRS já pediu o passalho autorização para para Mifra o Ministério da Infraestrutura para operar os 37 quilômetros então ela vai retomar todos os túneis e nós vamos ter então um trem que vai sair de Belo Horizonte e usará a Ferrovia do Aço é interessante porque vejam como é que são as coisas quando as coisas não passam pelo Parlamento fica um monte de linha solta não é? porque a Tamisa pediu para a Agência Nacional de Mineração e a Agência de Mineração concedeu a Agência Nacional de Mineração concedeu o direito de passar pelos túneis só que os túneis estão com a Superintendência do Patrimônio da União Coronel Frank e o Coronel Frank agora entrou contra a Agência Nacional de Mineração no governo porque a Agência de Mineração não tem autorização para permitir isso e mais fere as leis federais uma lei estadual dessa casa que eu sou o primeiro signatário e o Rodrigues me ajudou demais e o Roberto foi o relator dessa comissão reconhece como de relevante a lei 23.230 de 2019 reconhece como de relevante interesse cultural do Estado as linhas e os ramais ferroviários existentes em Minas Gerais ficam reconhecidos como de relevante interesse cultural do Estado as linhas e os ramais ferroviários existentes em Minas Gerais mesmo os não operacionais mesmo os leitos estão protegidos por lei federal e lei estadual pois vem então a Tamisa sem entendimento nenhum e pede a Agência Nacional de Mineração para autorizar a utilizar uma linha que pertence ao povo de Minas Gerais e ao povo brasileiro é um desconhecimento total então eu cada vez mais deputado sargento Rodrigues acredito no parlamento onde estão as diversas ideias diversos conhecimentos e que se eu fosse os outros poderes recorreria sempre à Assembleia Legislativa para uma decisão eu não sei quantos compõem o Compur mas não deve ser 77 na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais nós temos 77 parlamentares homens e mulheres que aí sim representam o povo de Minas Gerais então eu deixo aqui essas perguntas agradecendo muito os secretários e também a presidente do IEFA por a diretora por estar aqui conosco e também a população que veio aqui dar a sua sua contribuição e mostrar como é que é a verdade lá na ponta da linha não é? porque quem sente é lá quando queriam fazer uma avenida ou rodovia nós sabemos o que representaria acabou a água do Hospital Biocor acabaria a água do Hospital Vila da Serra Ei deputado Seriz da Viola tudo bem? Acabaria tudo isso e acabaria o sossego também daquela população obrigado deputado Sargento Rodrigues fico aqui aguardando o tempo que vossa excelência passará a palavra para os secretários para que eu possa ter de alguma forma tirar essas minhas dúvidas muito obrigado obrigado deputado João Leite vossa excelência também é coautor do requerimento eu vou pedir paciência aos demais colegas deputados que não compõem a comissão para que a gente possa primeiro ouvir os secretários e posteriormente os deputados porque eu acredito que a fala dos secretários elas podem trazer aqui os esclarecimentos e bom o sugestão aqui dos deputados João Leite para que os secretários também possam não só responder os meus questionamentos os do deputado João Leite e dos nossos moradores e que fazem parte da sociedade civil organizada nós vamos nós vamos solicitar que os nossos moradores que aqui vieram possam fazer uso da palavra primeiro porque aí eles anotam também se tiver alguma dúvida se houver necessidade a gente volta a palavra novamente para buscar os esclarecimentos eu estou aqui por conta do cidadão eu vim aqui para ficar aqui o tempo necessário para que a gente possa sanar todas as duas até porque é uma oportunidade que a gente tem aqui dois secretários um secretário adjunto mais a presidente do instituto que é uma oportunidade que a gente tem aqui de de ter que o governo devidamente representado à altura de um assunto que é tão importante inclusive a defesa civil vamos convidar então para fazer uso da palavra primeiro convidado pela própria lista que eu fui lendo aqui o senhor Gerson Ziviani presidente da associação dos moradores do bairro Belvedere gostaria inicialmente inicialmente de explorar de três minutos se houver necessidade a gente vai abrindo o espaço é só para a gente ter aqui uma pequena orientação bom dia a todos bom dia por gentileza o microfone ali ó não é o bom dia bom dia o nome completo Gerson Ziviani o presidente da associação dos moradores do bairro Belvedere primeiramente gostaria de agradecer o convite de estar participando aqui e corroborar com tudo que foi falado aqui pelo sargento Rodrigues e pelo deputado João Leite realmente é incrível como é que nos dias de hoje a gente ainda vê esse tipo de atitude do governo liberando ações totalmente depredatórias e degradatórias do meio ambiente e com grande impacto na vida do ser humano em si praticamente em toda região então nem se fala a gente tem aqui vários moradores do bairro nossos lá nossos amigos aqui e todo mundo já sofre hoje com a especulação imobiliária essa coisa toda e para piorar agora ainda vem uma mineração para estragar mais ainda o nosso sossego vamos dizer assim e acabar com a nossa serra do Corral o nosso símbolo de Belo Horizonte então eu gostaria realmente que essa comissão tivesse um pleno sucesso e finalmente cancelar esse licenciamento e preservar definitivamente a nossa serra do Corral obrigado ok agradecemos as intervenções do senhor Jefferson Jefferson Ziviani solicitamos a presença do senhor Birajara Pires Glória presidente da associação dos amigos do bairro Belvedere o senhor tem a palavra bom dia a todos bom dia amigo bom dia sargento também a todos os presentes a minha pergunta é o seguinte o João Leite já tocou o primeiro projeto de uma via diz que é de mobilidade que foi solicitada em torno do Belvedere seria da Vala do Rio Doce até o Anel Rodoviário posteriormente no ano passado a prefeitura está com um projeto prefeitura de Nova Lima de mobilidade que é um projeto que foi nos apresentado há 15 anos atrás ou 20 anos pelo Roberto Roberto Barbosa Mella de uma autopista que estaria da próxima rodoviária de Nova Lima até o próximo Anel Rodoviário eu pergunto o seguinte o projeto que tem hoje secretário que é de duas pistas de Nova Lima próxima rodoviária até o Anel Rodoviário que está a menos de um quilômetro ou dois quilômetros da mineradora os caminhões vão passar pela 262 ou essa via está bem interligada eu estou há 30 anos na região e conheço bem nós participamos aqui com a Assembleia da preservação da parte da Serra do Curral que é a estação ecológica que os deputados premiaram Belo Horizonte com a preservação que hoje querem derrubar também porque uma via é a primeira porteira aberta e Arão Reis de 1894 preservou toda esta serra para quem mora em Nova Lima e Belo Horizonte e da forma que continua se continuar dessa forma as aprovações Nova Lima vai se tornar uma cidade plana em pouco tempo ela não vai ter mais montanha uma cidade plana como Uberlândia como Uberaba a minha dúvida realmente é essa essa via há jeito de preservar para que as carretas de minério não passem para lá o primeiro caminho que eu acho que a Assembleia deve adotar é a preservação da Serra do Curral para qualquer que seja atividade ela deve ser preservada como cartão postal de Belo Horizonte de Nova Lima como foi o pensamento de Arão Reis que doou grande parte desta área para os municípios para que fosse preservada obrigado agradecemos sou o Pirajara convidamos Laura Santos de Lima Pereira jornalista integrante do movimento Parque Linear neste ato representando o senhor Beny Coy Bom dia a todos agradeço pelo convite para participar dessa reunião e eu queria colocar uma situação que é de interesse da população que é a defesa de áreas de importância ambiental mas social também eu estou aqui representando o movimento de criação do Parque Linear BH que é aquele trecho que fica entre a antiga mineração da Vale ali perto da Serra do Curral e o Olhos d'Água a gente quer a criação de um parque naquela região também em defesa das águas do manancial do cercadinho de extrema importância para a população assim como é a Serra do Curral que hoje tem um título da Unesco ameaçado já foi feita uma reunião pelo Iconos que está para dar um alerta sobre a ameaça a esse patrimônio e Belo Horizonte pode perder esse título de patrimônio dado pela Unesco então a minha pergunta aos representantes do governo é será que os senhores não enxergam o absurdo disso imagine-se liberar a mineração no Grand Canyon que tem um título da Unesco imagine-se liberar a mineração em Machu Picchu que é outro patrimônio da humanidade que tem um título da Unesco então é assim que a gente vê esse absurdo da liberação da mineração na Serra do Curral é alarmante para o mundo inteiro e é absurdo não só para nós é para o mundo inteiro porque tem um título da Unesco que é mundial então a nossa pergunta é essa vão continuar com esse absurdo de entregar a Serra do Curral para a mineração em detrimento do interesse social do interesse da população que vive em torno dessa serra e que precisa dela principalmente por causa da água do aquífero que o deputado João Leite falou que tem ali embaixo e que é também extensivo a essa área do parque linear a gente sabe que ali é uma área de recarga de água para os mananciais do cercadinho e que estaria ameaçado também pela destruição da serra e pelo uso da linha férrea que ali tem hoje que está extinta não está em uso e que pode voltar a ser usada para escoamento da mineração pelo que eu entendi outra coisa que me surpreendeu aqui hoje então minha pergunta é essa obrigada a todos espero que isso seja revertido a tempo obrigada obrigado Laura Santos convidamos para fazer usar a palavra o senhor José Magno Serra Fernandes que é o diretor da associação dos moradores do bairro Belredere senhor José Magno o senhor tem a palavra fica à vontade José Magno Serra Fernandes eu sou engenheiro acho que eu sou o decano aqui pelo jeito e eu gostaria de lembrar uma coisa aqui quando eu comecei minha engenharia falava-se que o Brasil tinha minério para exportar e que naquela época exportava-se o minério e nós sabíamos que esse minério depois de dar empregos agregar valores voltava para o Brasil em bens de consumo e nós e nós estamos vivendo essa mesma realidade quer dizer essa empresa está explorando minério não é para aumentar a nossa indústria que está sucateada que deveria estar em desenvolvimento é minério para vender barato para países como China Japão Europa agregar valor esse minério e volta aqui em bens automóveis indústrias máquinas explorando o povo brasileiro o que eu tenho a dizer é isso quer dizer o nosso país continua um país colônia exploração de bens comodos sem valor agregado pelo menos se tivéssemos discutindo esse minério para estimular a indústria brasileira agregar valor dar empregos poderia se discutir agora vender minério para depois nós pagarmos 10 20 vezes mais caro por esse minério eu acho que é injustiça muito obrigado agradecemos ao senhor Guilherme Augusto desculpa ao senhor Marcos Rigue José Magno com a palavra o senhor Marcos Rigue é isso desculpa o senhor fica à vontade bom dia sargento Rodrigues bom dia meu deputado João Leite eu sou presidente da associação dos moradores e amigos do Luxemburgo Coração de Jesus e Vila Paris estou aqui representando também o Fernando Santana presidente do movimento das associações dos moradores de Belo Horizonte também sou titular do conselho municipal do meio ambiente da secretaria do meio ambiente e sou advogado também estou aqui principalmente para querer entender foi até um parecer que eu proferi lá no Coman porque o tombamento não foi pautado no Copan se já havia um dossiê desde 2020 favorável ao tombamento da Serra do Curral outro ponto também relevante que nós gostaríamos de saber com relação ao trânsito de caminhões que haverá em Belo Horizonte e quanto à instabilidade do pico também em Belo Horizonte somente isso obrigado bom dia obrigado Marcos Rigg obrigado pela manifestação Janine Renate Souza Oliveira apresentando o movimento mexeu com a Serra mexeu na Serra do Curral mexeu comigo eu queria pedir para fazer a minha fala após a fala dos secretários mas aí eu já queria adiantar uma questão eu estive em uma audiência pública que a Marília presidente do IEFA estava e ela apresentou um cronograma dizendo porque e uma das suas alegações foi que a única a última reunião do Conep que foi suspensa ela foi suspensa por uma ação uma liminar eu sou também do Instituto Coecuí eu venho esclarecer a senhora e aos demais porque ler peças jurídicas é realmente muito complicado e a peça jurídica do Goi Cuí pedia para que o Conep realizasse a reunião quanto antes e que só fosse realizado reunião se fosse apreciado o tombamento da Serra do Curral e aquela reunião só tratou disso portanto aquela reunião poderia ter continuado acontecendo devia inclusive por causa da nossa ação e ela só apreciou inclusive o tombamento e ali vocês tiveram a chance dentro da legalidade de já aprovar um tombamento que não foi tombado então assim só peço por favor para na hora da sua fala ou você retirar esse argumento porque ele não é real ele não é verdade ou então de que a senhora aproveite esse mesmo momento porque foi uma audiência pública de uma esfera federal inclusive e esclareça para a gente ter acesso a informação correta e aí eu vou aguardar aqui sentadinha a fala de todos os senhores e peço para que me dê oportunidade posse obrigada gente ok com certeza a senhora terá a palavra de volta ficou algum convidado que a gente não chamou aqui o nome ok presidência vamos aproveitar que a senhora Marília foi citada não é isso agora e lá Janine só citou a Marília Palhares não é isso ok é porque agora que eu percebi agora que me chamou a atenção as duas Marilhas pelo menos nós temos duas Marilhas para defender a Serra do Curral agora que bom né excelente então nós vamos convidar a senhora Marília Palhares Machado que é presidente do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e artista de Minas Gerais ela já aproveita para responder o questionamento tem aqui uma matéria também do do em que o governador aqui aparece todo composo numa foto e diz o seguinte falando aqui da senhora ao tomar posse na presidência do IEFA ela automaticamente assuma a secretaria executiva do Conselho Estadual de Patrimônio Cultural CONEP é isso mesmo que irá decidir sobre o tombamento estadual da Serra do Curral uma pedra no sapato da tamiza uma vez que aprovado impediria a exploração minerária na região será papel de Marília em conjunto com o secretário estadual de Cultura e Turismo e presidente do Conselho Leônios Oliveira colocar na pauta de votação o dossiê que fundamenta o tombamento aqui nós tivemos o senhor Marcos Rique que levantou também essa questão porque que não colocou na pauta porque que estava na pauta não foi para a pauta porque que não fez o tombamento e aproveitando a pergunta da Giannini e também a pergunta anterior se realmente a matéria publicada com grau de parentesco com o sócio proprietário da tamiza se não não é ela se a senhora realmente tem esse grau de parentesco o jornal fala que a senhora é prima se a senhora tem esse grau de parentesco como é que fica a questão do tombamento e os questionamentos que foram aqui antes porém registro a presença com satisfação com alegria do nosso primeiro vice-presidente da Assembleia e o deputado doutor Carlos Arantes que aqui também se encontra participando obrigado pela presença e da colega deputada Seris Laviola que está a nossa retaguarda aqui também participando da audiência pública a senhora tem a palavra por gentileza bom dia a todos eu agradeço a oportunidade de esclarecer exatamente as questões que estão sendo levantadas pela mídia antes de responder as questões relativas ao parentesco eu gostaria de que cada um de vocês refletisse se vocês todos conhecem intimamente todos os seus parentes de fato os nossos pais o meu pai e o pai do Guilherme Augusto Machado são irmãos no entanto ele é possivelmente mais de 20 anos mais novo que eu é um irmão de meu pai que casou-se aos 50 anos de idade então nós não tivemos oportunidade de estabelecer laços muito próximos pela diferença de duas gerações eu não quando eu fui convidada para a presidência do IEFA o caráter da minha escolha foi o caráter técnico eu tenho uma trajetória na área de patrimônio com muitas entregas um caráter extremamente técnico eu começo em 1995 já tendo atuado anteriormente em outras áreas que eu considero de área de interesse social trabalhei com habitação de interesse social por muitos anos e uma matéria que me é muito que me afeta com muito interesse o aceite da presidência do IEFA se deve principalmente ao fato de que o IEFA tem muitos programas além do tombamento da Serra do Curral na realidade se houvesse algum interesse na minha da minha pessoa criar algum constrangimento para a questão da mineração eu acho que a minha indicação deveria ser anterior a toda situação que está instalada eu chego com a situação já criada e aí eu vou entrar na questão da Janine e eu queria então esclarecer tá Janine exatamente porque eu não vivenciei isso e é a informação que me foi passada aquela reunião do Conep ela foi ela tinha uma pauta que era a aprovação de um plano de ação que foi estabelecido a partir de um aditivo de um termo de compromisso firmado com o Ministério Público portanto a reunião do Conep possivelmente se tornou indevida exatamente porque não cumpria então essa liminar então eu queria fazer esse esclarecimento a pauta era aprovação a homologação do plano de ação Janine peraí 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 eu sei porque não pode regimentalmente não pode ser feito esse tipo de interrupção eu te daria a palavra tranquilamente só que regimentalmente a gente não pode permitir ok bom é essa informação que eu tenho então eu não posso exatamente te precisar porque eu não vivenciei essa situação sim eu posso verificar e farei das devidas correções tá então eu peço desculpas pela informação imprecisa que eu levei exatamente porque eu não vivenciei esse momento tá em relação a questão do de não ter levado ainda o tombamento para aprovação do Conep eu queria esclarecer sobre o os procedimentos para que isso chegue até ao Conep o Conep na realidade é quem tomba não é o IEFA que tomba quem tomba são os conselhos né é o conselho Conep que é o conselho estadual de patrimônio cultural o IEFA instrui um processo do qual faz parte o dossiê que foi contratado em 2018 a partir de um TAC e de um termo de compromisso firmado com o Ministério Público de Minas Gerais para a contratação desse trabalho feita a licitação foi contratado a venceu a empresa Praxis consultoria e eu não lembro exatamente o nome completo da empresa e ela realizou uma série de reuniões com os municípios envolvidos inclusive inicialmente a contratação do perímetro que foi definido pelo Ministério Público atingia além de Sabará Belo Horizonte e Nova Lima atingia também Ibirité Raposos e Brumadinho esses três últimos depois foram no caminhar dos trabalhos que foram realizados através de uma metodologia de multicritérios depois se a gente quiser conversar com detalhes a gente explica essa metodologia indicou a exclusão desses três municípios a ser atingidos pelo período de tombamento feito o estudo o estudo foi aceito pelo IEFA e ele compõe o processo que está sendo que está tramitando durante a essa tramitação desses estudos houve uma série de ações e reivindicações que pesaram e que o próprio Ministério Público reconheceu como importante foi afirmado um segundo termo de compromisso definindo a necessidade de uma melhor escuta pelos municípios de Belo Horizonte e Nova Lima e Sabará sendo que o município de Nova Lima entrou com o mandato de segurança solicitando o cancelamento do processo porque ele não tinha sido ouvido esse mandato de segurança não foi concedido a ele uma liminar mas ele continua em tramitação então nós temos que aguardar essas definições todas para e passo nós estamos realizando reuniões com esses dois municípios Belo Horizonte e Nova Lima para ouvir detalhadamente e podemos encaminhar para o Conep o que foi a composição de todas as requisições para que o Conep então defina exatamente o que será tombado e as diretrizes de ocupação dessa área que é definida como perímetro de tombamento que além de perímetro de tombamento nós temos também o perímetro de entorno uma coisa que é por favor a senhora disse que vocês estão ouvindo quem mesmo? os municípios atingidos pelo perímetro de tombamento que são Nova Lima quem são as pessoas que estão sendo ouvidas? são os municípios nossa interlocução em Belo Horizonte é com a é diretor bom é a Françoise que tem sido nossa interlocuçora você só está ouvindo o poder público é isso? o poder público do município de Nova Lima e Belo Horizonte e o de Nova Lima quem tem fita interlocução é o secretário de planejamento tá e o objetivo de ouvir essas pessoas qual que é? eles fazem algumas eles querem algumas intervenções no que foi proposto pelo estudo que foi feito pela práxis algumas pequenas alterações e aí deputado nosso nossa escuta é muito importante porque na realidade a Constituição Federal diz que a competência exclusiva do município definir parâmetros urbanísticos e as diretrizes para a ocupação das áreas que serão atingidas pelo perímetro de tombamento definido no estudo da práxis vão definir também parâmetros urbanísticos então a gente tem que fazer no meu entendimento na minha prática e não é só no meu entendimento mas também legalmente como definido no termo de compromisso firmado junto com o Ministério Público ouvi-los para que a gente evite conflitos futuros nós temos experiência no IEFA de tombamentos que não tem tido sustentação porque o município tem os seus parâmetros urbanísticos e o IEFA como ente estadual ele se estabelece outros parâmetros e o conflito fica criado e aí o tombamento no olhar estadual acaba entrando em conflito com o olhar municipal e isso tem trazido muito constrangimento para o ambiente municipal porque é o município que as pessoas que vivenciam então buscando evitar e aprender com a experiência que é a minha prática alguém falou de ser o decana que talvez seja eu a gente vai acumulando e aprendendo com cada passo que se dá então a expectativa nossa é de tombar sim a serra e mas de uma forma que seja sustentável e que tenha sustentação esse é o nosso objetivo então a gente vai tombar nós vamos encaminhar para o Conep existem outras pautas importantes em andamento o IEFA eu queria falar aqui de outros projetos do IEFA eu queria especialmente falar do afromineridade que é um projeto que eu cheguei já vi pronto e em andamento esse afromineridade é um estudo dos africanos em Minas Gerais e para entender a sua contribuição para a formação da identidade mineira a gente lançou um cadastro de espaços sagrados territórios de axé e fé a questão de 15 dias atrás é um projeto que me encanta exatamente porque a gente pode estar com isto revendo a história que foi repassada então o IEFA é muito mais do que só a Serra do Curral motivo pelo qual o meu perfil técnico se encaixou na expectativa deste governo eu espero ter respondido a pergunta e estou pronta para outros esclarecimentos senhora Marília já que a senhora está ouvindo os municípios de BH Nova Lima pelo que eu captei aqui para fazer o tombamento da Serra do Curral de forma sustentável e a senhora já tem uma previsão de quando isso pelo menos previsão da conclusão desses trabalhos de tombamento deputado o nosso termo de compromisso em vigor prevê a data de agosto para encerrarmos esses trabalhos é bom destacar que o Ministério Público do Estado de Minas Gerais está acompanhando para e passo os nossos serviços ok agosto é o nosso horizonte agosto de 2022 é porque senão a gente cai naquele jargão popular agosto de Deus jargão popular por isso que a gente fez a pergunta bom vamos passar a palavra já que a primeira Marília já falou que vai tombar a serra então já já é um primeiro primeiro passo vamos ouvir agora a segunda Marília que é a Marília Palhares Machado desculpa desculpa Marília Quadrado confunde né não é porque a ordem que está colocada aqui no meu painel é que me vendeu então nós vamos ouvir agora a senhora Marília Carvalho de Melo que é a secretária de Estado e Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável a senhora já ouviu aqui vários moradores lá do entorno associações questionamento de deputados é a senhora tem a palavra muito obrigado deputado bom dia a todos cumprimento a todos deputados aqui presentes vou fazer uma apresentação geral sobre os principais pontos do processo de licenciamento ambiental da empresa mencionada e ao longo da minha fala já vou buscar responder alguns dos questionamentos que foram feitos bem primeiro é importante informar que o processo de licenciamento da TAMISA foi formalizado em 12 de 2014 então ele tramita no Sistema Estadual de Meio Ambiente recursos hídricos desde o ano de 2014 no ano de 2017 o grupo de desenvolvimento econômico prioriza o projeto como um projeto prioritário essa definição ela se dá a partir de critérios objetivos previstos em normas e em 2017 o empreendimento então foi classificado como tal a partir de então ele sai da tramitação da nossa superintendência central metropolitana para como a lei determina ir para tramitação na nossa superintendência de projetos prioritários Sra. Marília por gentileza a fala da senhora é muito importante e é bom que os senhores e as senhoras que estejam aqui ouvindo esse passo a passo agora é muito importante do que ela está aqui tratando queria também registrar por exemplo o deputado Virgílio Guimarães aqui conosco participando aqui como é que se estabeleceu a prioridade desse projeto da Tamisa Serra do Curral como é que se deu consegue a senhora repetir isso novamente porque isso é muito importante para todos nós Ok deputado eu vou eu estou fazendo uma avaliação histórica o procedimento específico para a aprovação como projeto prioritário secretário Passalho na sequência irá detalhar o GDE ele é presidido pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico com a nossa participação e obviamente instruída a partir de critérios objetivos que a norma determina ele detalhará na fala dele na sequência em 2019 o projeto foi o processo então tramitava ele foi arquivado por uma necessidade de saneamento administrativo no processo o processo foi muito modificado ao longo desse período inicialmente ele estaria em três municípios hoje o projeto aprovado restringe ao município de Nova Lima havia no projeto anterior a previsão de barragem de rejeito nesse projeto agora aprovado não existe barragem de rejeito por isso a necessidade do arquivamento para um saneamento administrativo do processo em 2019 em 2020 então houve uma formalização já com novos estudos de estudo de impacto ambiental conforme determina também a legislação do processo ele tramitou na secretaria durante um ano e meio em 29 do 4 de 2022 a partir de um parecer técnico que eu vou detalhar também essa informação ele foi aprovado pelo COPAN pela Câmara de Atividades Minerárias e Industriais que tem competência legal também para isso e aí deputado João Leite secretária pois não a senhora disse que em 29 do 4 2022 foi aprovado pelo COPAN sim que varou a madrugada do dia 30 é isso vou também esclarecer isso deputado na sequência mas a senhora disse que ele veio com um parecer favorável e esse parecer foi emitido por quem e em qual data o parecer ele é emitido pela secretaria de meio ambiente pela nossa equipe técnica a data eu não sei se o Riba sabe precisar a data do parecer 2 de março 12 de março 12 de março esse processo ele já havia ido a CMI houve um pedido de vistas e ele retornou nessa data do dia 29 do 4 que eu mencionei aí já para adiantar então deputado esclarecer a sua questão a reunião da CMI começou às 9 horas da manhã naquele dia 29 do 4 nós tivemos 340 pessoas inscritas nos 5 pontos de pauta o ponto de pauta do processo em discussão era o último ponto de pauta então isso gerou 738 manifestações ao longo do dia então a reunião começa às 9 da manhã e termina às 3 da manhã porque cumprimos devidamente o regimento com 5 minutos de manifestação de cada um uma das inscrições e a prorrogação de um minuto previsto também em regimento bem sobre a questão do Copan é importante dizer que o que define a competência do nosso Conselho de Política Ambiental Copan é uma lei aprovada nessa Assembleia Legislativa a 21 972 de 2016 que no seu parágrafo 14 versa sobre as competências do Copan eu queria só ler alguns dos incisos aprovar normas relativas a licenciamento e as autorizações para intervenção ambiental inclusive quanto a tipologia de atividades e empreendimentos considerados os critérios de localização porte potencial poluidor decidir por meio das suas câmaras técnicas sobre o processo de licenciamento ambiental de atividades ou empreendimentos de médio porte e grande potencial poluidor de grande porte e médio potencial poluidor e grande porte e grande potencial poluidor é por isso foi aquele conselho responsável pela aprovação da licença conforme determina a legislação que eu acabo de ler bem o parecer técnico qual é a função do executivo enquanto órgão técnico de apoio à decisão do COPAN analisar todos os aspectos técnicos e administrativos referentes ao projeto que a NOS é apresentado e emitir um parecer e isso é muito importante deputado a gente esclarecer porque de fato a administração pública ela só pode fazer aquilo que a lei determina como não existe uma vedação legal clara uma lei por exemplo que impeça a autorização dessa licença elas restringiu aos aspectos técnicos e jurídicos vigentes então eu vou aqui abordar algumas questões que é importante primeiro o empreendimento é classificado como classe 6 a maior classe prevista conforme uma deliberação normativa também do COPAN então as maiores exigências técnicas são realizadas para os empreendimentos de classe 6 ele é instruído com estudo de impacto ambiental que é o estudo mais completo do ponto de vista de avaliação de impacto bem o empreendimento então teve uma avaliação da licença prévia para fase 1 e para fase 2 mas a licença de instalação apenas para fase 1 então hoje o que o COPAN autorizou a partir de um parecer técnico da nossa equipe é que o empreendimento pode se implantar apenas na fase 1 a fase 1 ela equivale a 40 hectares a área total importante dizer sobre supressão de vegetação um tema aqui posto que todas as compensações foram estabelecidas a compensação de mata atlântica 83 hectares de compensação o dobro a compensação de intervenção em APP porque a lei permite porque como deputado João Leite mencionou a atividade minerária é uma atividade considerada de utilidade pública serão compensados 1.020 indivíduos ou seja 1.020 espécies serão plantadas para compensar a intervenção em APP 0,5% de investimento do valor total do empreendimento conforme prevê a lei do SNUC além da compensação minerária sobre escoamento da produção aqui também posto há no processo de licenciamento então uma condicionante estabelecida para a construção de uma estrada são 7,5 km que passa integralmente no município de Sabará ela interliga a saída da Andradas com a BR-262 até no posto da Polícia Federal sobre o volume de tráfego previsto pelo empreendimento nos estudos apresentados e analisados ele representa 10% do tráfego total previsto para as vias por onde ele vai escoar isso significa 31 milhões de investimento a partir de uma parceria com o DR porque quem vai executar as obras não é a empresa e sim o DR porque essa via se tornará e será uma via pública gerenciada pelo DR além disso não é comum no processo de licenciamento ambiental mas nossa equipe muito cuidadosa no trato desse de todos os projetos que passam pela secretaria solicitou um estudo de visada preocupado de fato com a importância da Serra do Curral para os municípios não apenas de Belo Horizonte mas Nova Lima em todos os municípios que ela passa então o estudo de visada demonstra que não há alteração na visada inclusive o que é determinado tombamento hoje vigente que existe um tombamento vigente que a minha colega Marília também pode detalhar na sequência sobre uso da água deputado João Leite que você coloca é importante também a gente ter oportunidade de esclarecer existem duas questões distintas que tem sido um pouco confundidas a primeira é o uso da água no empreendimento propriamente dito o que foi autorizado para o empreendimento é um poço tubular com a vazão total de seis metros cúbicos por segundo eu queria só fazer uma comparação para que a gente também facilite o entendimento de todos eu pedi ao Marcelo diretor-geral do IGAM que levantasse para mim alguns poços tubulares que foram autorizados em condomínios no Vila da Serra para a gente ter uma avaliação o que significa o uso da água dessa mineração com outros usos da água também na região da Serra do Curral então nós temos por exemplo condomínio residencial Vila Castela com outorgas de 14 metros cúbicos por hora 11 metros cúbicos por hora edifício Cadoche com 25 metros cúbicos por hora e isso são dados públicos que está no nosso site disponível para todos então existe apenas um poço tubular aprovado para essa primeira etapa não há rebaixamento de nível d'água que rebaixamento de nível d'água sim pode causar impactos à água superficial e também à água subterrânea não há previsão no empreendimento o outro tema que eu queria também esclarecer que tem sido muito discutido é a questão do termo de compromisso que foi assinado entre a empresa e a Copasa porque há uma adutora que passa próximo ao empreendimento na verdade próximo de um dos túneis que serão recuperados uma adutora de água tratada então não é uma intervenção direta em curso d'água natural ali o secretário Passali também pode na sequência detalhar porque esse termo inclusive não é uma obrigação legal do licenciamento ambiental e que pese ter sido instruído pela empresa no licenciamento ambiental um compromisso entre as partes a empresa Tamisa e a Copasa de garantia de que a adutora seria preservada do ponto de vista da sua resistência da resistência do material que compõe a adutora e não fosse rompida inclusive previsão de mudança de algumas obras que o secretário Passali também poderá se manifestar bem sobre o Pico Belo Horizonte aqui também colocado o Pico Belo Horizonte está a 130 metros do empreendimento ele é tombado pelo IFAM o IFAM deu a anuência no processo a duas manifestações do IFAM uma de 2016 uma de 2019 além de que mais uma vez mencionando o cuidado e o zelo da nossa equipe técnica um e-mail encaminhado ao IFAM pedindo uma nova manifestação no início desse ano então pois não a senhora disse que o empreendimento da Tamisa está a 130 metros do Pico é isso? exatamente mas que Pico é esse? Pico Belo Horizonte Pico de Belo Horizonte sim e essa distância é uma distância adequada para se fazer essa preservação de tudo isso que nós estamos falando aqui? deputado então como eu estava esclarecendo o primeiro ponto foi o nosso pedido de anuência ao IFAM quem tombou o Pico Belo Horizonte e há uma anuência do IFAM para a primeira fase do empreendimento então o órgão responsável pelo tombamento nos dá essa anuência está instruído no processo administrativo secretária Rodrigo me permite? rapidinho secretário citou a recuperação dos túneis estamos falando dos túneis da ferrovia do aço que nesse momento há um processo em Brasília impedindo a utilização como se faz quando acontece isso? muda o projeto a programação porque nesse momento está sendo questionado a utilização dos túneis pela superintendência do patrimônio da União com a palavra o secretário Fernando Passalho bom primeiramente queria dizer se minha colega Marília terminou ela passou bom primeiramente queria agradecer a esta casa e aos parlamentares pela oportunidade de estar aqui esclarecendo um assunto muito sério e com a devida vênia também eu queria dizer que que bom que temos pessoas como vocês que defendem os direitos de vocês que correm atrás eu acho que eu no lugar de vocês gostaria de estar tendo os mesmos esclarecimentos que vocês estão pedindo você também acho importante essa postura é esse tipo de cidadão que a gente quer que a gente respeita e que ajuda o governo a ser melhor e essa casa aqui como diz o deputado a casa do povo é justamente para que o senhor oportunize o diálogo né e realmente bom a Marília fez eu até acho que a Marília praticamente esgotou bem o assunto isso exatamente com relação aos túneis os túneis são reversíveis em caso de autorização do uso ferroviário então se houver o uso ferroviário esses túneis poderão se reverter ao uso do modal ferroviário João Leite isso é muito importante essa pergunta sua secretário não tem autorização da subintendência do patrimônio da União que tem a guarda do leito a lei estadual não permite utilização de leitos ferroviários mesmo remanescentes mesmo abandonados a agência nacional está correndo no governo federal o questionamento ela não poderia ter autorizado é só o senhor está tomando conhecimento disso agora não é mas é uma questão que nós na Assembleia da Ferrovia também temos problema com isso porque o que que nós queremos nós queremos e está aqui o relator que é o líder do governo é o relator da comissão de ferrovias eu creio que o relator acompanha o presidente da comissão porque nós queremos é trem queremos linha ferroviária eu fico imaginando a Marília colocou aí 10% do que o escoamento do minério vai ser utilizado mas é mais minério na rodovia nossas rodovias estão numa situação porque só 15% da nossa carga está em ferrovia quando aparece uma oportunidade de ter outra ferrovia nós vamos lutar para que não seja utilizada como rodovia apenas para com certeza a questão toda é que se a gente fizer considerando que a empresa vai construir uma via uma rodovia nova inclusive o governador anunciou essa semana uma rodovia histórica nunca se teve efetivamente um trabalho que acontecerá ligando Nova Lima Sabará e a rodovia que vai ligar ela vai diminuir inclusive o fluxo de veículos na região o prazo a licitação deve entrar agora nas próximas semanas aí é o tempo do rito legal para que isso aconteça mas podemos garantir que as obras que esse governo inicia ele termina e será realmente uma redução do fluxo de veículos ali e o modal ferroviário eu também sou um grande defensor dela e no caso desses túneis a SPU ainda não entrou está numa discussão da SPU do parque linear e outras questões mas até onde nós acompanhamos né Guilherme meu escritório está aqui há uma reversibilidade caso a ferrovia seja aprovada ok retorno a palavra senhora secretária Maria Carvalho de Mello obrigada deputado sargento Rodrigues então voltando a questão né do pico Belo Horizonte que eu estava explicando está a 130 metros ele é um bem tombado pelo IFAM houve a anuência do IFAM para ele ir na primeira fase que instrui o processo administrativo além disso né por determinação da nossa equipe técnica houve uma revisão né no plano de detonação e na inclinação das bancadas para fortalecer a estabilidade e o não impacto no pico até importante deputado aqui a gente mencionar que foram 128 pedidos de informação complementar da nossa equipe técnica a empresa para que a gente chegasse né a ponto de segurança técnica para instruir o parecer técnico que foi na sequência deliberado pelo Conselho de Política Ambiental bem esses são os pontos principais que foram aqui colocados por todos né olhando aqui se tem algum ponto a reserva da biosfera deputado João Leite mencionou também ela foi tratada deputado como fator locacional porque a nossa deliberação normativa do Copan ela usa o porte potencial poluidor para classificar o empreendimento e depois você avalia o fator locacional então ela foi avaliada enquanto fator locacional mas não há vedação legal no arcabouço jurídico da reserva da biosfera que impeça ou que vede atividade de mineração então também para esclarecer bem esses são os principais pontos da abordagem que eu queria fazer é importante dizer também sobre a composição do Copan deputado Sargento Rodrigues nós fizemos no ano de 2020 na gestão na nossa gestão do governador Romeu e uma alteração na composição da Câmara de Mineração e Indústria onde nós aumentamos um representante da sociedade civil então nós tínhamos Sindiestra Federa Minas IBRAM ONG FONASC SEFET e CREA representantes da sociedade civil e foi alterado para Sindiestra FIEMG ONG Fundação Relitos ONG Promotuca Sociedade Mineira dos Engenheiros e Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental então nós ampliamos a participação da representação da sociedade civil enquanto sociedade civil organizada incluindo uma nova ONG nesse processo em relação aos representantes de governos nós temos quatro representantes do governo estadual e dois representantes do governo federal quais sejam IBAMA e ANM representada nessa câmara que votou o parecer técnico pelo a partir do parecer técnico pela aprovação da licença permaneço deputado à disposição para algum esclarecimento a mais que se faça necessário secretária parece que o João Leite preocupou aqui eu também a senhora falou que haverá detonação nesse local para que o empreendimento seja de fato realizado é isso mesmo é isso que nós ouvimos detonação deputado sargento Rodrigues o processo de exploração da atividade minerária ela utiliza diversas formas para você retirar o minério então eles chamam isso de plano de fogo o Rodrigo Ribas nosso superintendente está aqui ele pode detalhar um pouco mais o que consta nos estudos apresentados pela empresa e na nossa análise técnica sobre isso mas a senhora não me respondeu de forma objetiva a senhora vai ter detonação nesse local desse empreendimento é isso? há um plano de fogo com utilização de explosivos para retirada do minério como um processo de atividade minerária que fica a 130 metros do pico 130 130 metros secretária a senhora sabe me informar se haverá também escavação na chamada segunda fase aí próximo desse pico a segunda fase não está aprovada então nós não temos condição de trazer informações sobre ela porque não tem estudos técnicos ainda em relação a licença de instalação que nos dê subsídio para a resposta ok mais alguma coisa secretária não deputado permaneça à disposição caso vocês tenham mais alguma dúvida vamos passar a palavra ao secretário Fernando Passalho de Avelar secretário da Secretaria de Estado de Envolvimento Econômico secretário o senhor já acompanhou todos os questionamentos nós gostaríamos também que o senhor manifestasse agora objetivamente sobre o tema objeto da audiência pública pois não muito obrigado Marília secretária Marília chegou a dizer no início com relação a aprovação do projeto a priorização do projeto em 2017 existia esse projeto ele era ele recebia o carimbo de prioritário por meio do grupo coordenador de políticas públicas de desenvolvimento econômico sustentável o GCPP DES que na ocasião avaliou o projeto nos seguintes termos avaliou o projeto com relação ao valor do investimento a geração de empregos diretos são dois mil empregos diretos diretos foros e diretos o valor do investimento beirando 560 milhões de reais avaliou o potencial de redução das desigualdades regionais teve nota alta a geração de renda o tempo de maturação o tempo que o projeto demoraria ou leva para começar a operar o grau de integração da cadeia de valor e o ICMS efetivo estimado então esses critérios foram avaliados em 13 de junho de 2017 na reunião deste grupo coordenador que eu citei eu tenho aqui o documento assinado está à disposição da casa assinado pelo secretário do então governador Fernando Pimentel em sessão deste grupo José Afonso Bicalho Beltrão assinou então desde 2017 que este projeto foi dado o start dele como prioritário para o governo secretário o senhor está falando é do dispositivo que a agência de promoção de investimento e comércio o IND que o secretário preside é isso foi essa fase que determinou como prioridade senhor o que acontece nessa época houve uma alteração nas secretarias e nas instâncias então na época o IND hoje investe em Minas na época o IND ele recebe o projeto analisa e aplica aqueles dispositivos que eu citei ao aplicar esses dispositivos tem a nota tem as notas e isso é submetido a esse colegiado esse colegiado inclusive ele é formado eu tenho aqui era formado pela secretaria de fazenda agricultura ciência tecnologia desenvolvimento econômico na época não havia secretaria de desenvolvimento econômico nessa época CEMAD BDMG CODENG CEMIG advocacia geral de estado então esses órgãos na gestão anterior após a análise dos critérios que eram utilizados na época considerou bateu lá o carimbo de projeto prioritário ok isso em junho de 2017 e aí quando isso acontece o projeto segue para as devidas tramitações dentro do estado passando aí para a fase de licenciamento quando foi em 19 de 11 de 2018 também por um zelo a mais a empresa fez um acordo prestou um acordo está aqui com o acordo em mãos inclusive que a empresa de saneamento do estado Copasa fez com a empresa e eu vou que me permitir dizer aqui o objeto desse acordo dizia o seguinte o presente termo de compromisso tem por objeto estabelecer diretrizes e obrigações à empresa obrigações à TAMISA de atender as recomendações da Copasa de modo que o projeto após ser licenciado pelo órgão ambiental competente seja implantado em condições que não acarretem riscos para a integridade da adutora Rio das Velhas e estruturas acessórias então existe um acordo vigente vigente válido que imputa a empresa obrigação de zelar pelo qualquer risco que possa comprometer o abastecimento da região que essa adutora cobre e também bom todo mundo aqui sabe da história triste que nós tivemos aqui no dia 25 de janeiro de 2019 história essa que a gente quer realmente que nunca mais aconteça em Minas e essa casa fez a lei Mar de Lama e por essa lei Mar de Lama a empresa reviu o projeto dela e nessa revisão do projeto deputado houve a redução do projeto uma vez que não haveria mais a barragem seria beneficiamento a seco então pelo fato de assumir e de obedecer as regras que essa casa impôs o projeto foi reduzido a área do projeto foi reduzido em que nada em que nada impede o cumprimento dos dispositivos deputado em relação a adutora que ela tem que zelar para que não haja nenhum tipo de dano a ela então nós temos a priorização aquilo que cabe mas eu fico obviamente à disposição para quaisquer agradecimentos que eu possa ajudar estou aqui com o meu secretário de junto mas nós temos a priorização do projeto feito a época da gestão anterior temos também o contrato ainda vigente com a companhia de saneamento que zela pelo abastecimento de água ele não resta dúvida está à disposição do documento coloca à disposição da casa do seu presidente e assim com relação às falas dos senhores igual eu repito que eu respeito e acho que o lugar dos senhores estaria fazendo mesmo temos sim feito um trabalho muito grande até uma fala do senhor o último a falar o que se disse decano a colega Marília disse que era ela o senhor Marco Higge temos sim sonhamos com isso de ter uma economia diversificada precisamos criar um ambiente econômico para isso são dois mil empregos são isso é relevante mas como a própria secretária Marília disse houve um estudo de visada então essa visada o tombamento dela vale o governador Romeu Zema foi explícito e ele apoia o tombamento da Serra do Curral então eu acho que isso aqui é uma oportunidade para a gente esclarecer os pontos e obviamente quantas vezes essa casa chamarmos ou convocarmos estaremos aqui à disposição presidente obrigado secretário tem informações que nos chegaram aqui que são fundamentais até porque a secretária de meio ambiente fez questão aqui de citar os princípios da administração pública a qual também comungo secretária e o princípio grande norteador da administração pública é a legalidade impessoalidade moralidade publicidade e os mais novos administrativistas chamam também de eficiência e surgiu um nome aqui durante as pesquisas que nós fizemos em nosso gabinete que me trouxe uma certa preocupação e acho que seria na audiência pública deputado João Leite gostaria que Vossa Excelência ficasse atento o nome Ana Carolina Fonseca Naime Passalho ela tem algum grau de parentesco com o senhor secretário sim qual que é o grau de parentesco esposa esposa secretária a senhora a senhora tem a senhora secretária de meio ambiente a senhora tem a pessoa Diana Carolina Fonseca Naime Passalho diretora na estrutura organizacional da senhora não é isso? mas a senhora pode falar quando é que ela foi nomeada na diretoria de controle processual? Eu vou pegar a data Ribas por favor se você puder você sabe a data a gente pode falar a data é importante esclarecer da mesma forma que a Marília Palhares esclareceu sobre relações pessoais e profissionais a servidora mencionada uma servidora de carreira do estado de Minas Gerais não da secretaria de meio ambiente mas da secretaria de segurança pública advogada de formação com experiência na área e hoje mestre em direito e hoje responde pela diretoria de controle processual da superintendência de projetos prioritários e a data exata da nomeação nós vamos levantar e na sequência a gente pode esclarecer eu estou com ela aqui secretária sei diário do executivo 1º de fevereiro 2022 aqui a usando a competência delegada pelo artigo 1º do decreto 47610 de 1º de janeiro de 2019 nomeia nos termos do artigo 14 inciso 2 da lei 869 estatuto de servidor 52 tendo em vista a lei delegada 182 de 21 de janeiro 2011 e o decreto 47722 de 27 de setembro de 2019 Ana Carolina Fonseca Naime Passalho MASP para o cargo de provimento em comissão DAD 6 de recrutamento AMP para dirigir a diretoria de processo diretoria de controle processual da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável me chama atenção secretária porque a mesma pessoa também assina um parecer capa do parecer único parecer único de licenciamento 00218 2020 no documento parecer único veiculado não sei situação chugestão de deferimento taquario mineração SA o empreendedor e o dia 14 foi por isso que eu perguntei e falaram aqui em 12 ela também assina esse parecer documento assinado eletronicamente por Ana Carolina Fonseca Naime Passalho diretora em 14 do 3 dia 2022 às 15 horas e 10 minutos conforme o horário ela assina exatamente um parecer da FAD licenciamento para essa empresa e a esposa do secretário de desenvolvimento econômico e aqui secretário a gente percebe que na superintendência de projetos prioritários da SUPRE publicado dia 7 do 3 2022 aliás retornando aqui o parecer de assinar dia 14 do 3 e votado no dia 29 do 4 eu queria que pudesse explicar porque que a esposa do secretário que é servidora de carreira também já tinha feito um levantamento ela é servidora de carreira da SEJUSP estou aqui com a com a publicação dela aqui na SEJUSP o secretário ocupa um posto em que os projetos prioritários passam por lá pelo conselho mas a sua esposa está exatamente num setor onde ela também assina um parecer favorável a senhora como secretária de meio ambiente e ela foi nomeada no dia 1 do 2 ela saiu inclusive ela andou por outros órgãos mas foi para lá no dia 1º de fevereiro 2022 para exatamente essa secretaria e ela foi nomeada pela senhora porque a senhora que assinou o ato e a gente percebe que ela assina um parecer favorável exatamente dessa empresa que a gente está aqui hoje fazendo essa audiência pública e a senhora invocou aqui os princípios da administração pública dentre eles nós temos não só a legalidade a impessoalidade essa relação secretária pelo fato dela ser esposa do secretário foi parar lá exatamente pouco antes da aprovação desse parecer o que a senhora pode nos falar sobre esse assunto sobre esse parecer que foi aprovado no dia 14 do 3 que antecedeu a votação no dia 29 de abril de 2022 perfeitamente deputado bem mencionando novamente né a servidora mencionada ela é servidora de carreira do estado de minas gerais como eu sou como secretário passalho também o é formamos na nossa carreira ao longo das nossas vidas qualificações que nos permitiram estar nos cargos que nós estamos hoje da mesma forma a servidora citada no papel de diretor de controle processual é importante que a gente entenda o que o controle processual faz ele faz uma avaliação administrativa em relação a documentação do processo se a documentação apresentada está de acordo ou não está de acordo com o que é exigido por lei quem faz isso não é o diretor quem faz isso é uma analista que analisa o processo e o diretor apenas aprova a partir de uma análise do analista analista que analisou o projeto aqui em discussão é a Giovana Baroni e foi validado pela diretora da área servidora mencionada importante até dizer deputado hoje nós temos onze processos judiciais tramitando sobre esse processo de licenciamento que além de avaliar a questão documental a questão das exigências legais postas e avaliadas durante o parecer tramitam desde da aprovação pelo COPAM da licença passado um mês e desde da aprovação pelo COPAM nós não temos nenhuma liminar ainda concedida nenhuma liminar concedida em onze processos judiciais então em relação a lisura da análise técnica do nosso processo nós não temos nenhum tipo de dúvida é um processo analisado do ponto de vista técnico e administrativo com todos os requisitos que a lei determina deputado João Leite vossa excelência deseja fazê-lo da palavra eu queria era uma avaliação do major da defesa civil eu queria uma avaliação do major da defesa civil em relação eu fiquei preocupado Marília Passalho fiquei preocupado com a questão do da proximidade com o pico e a detonação e também a possível escavação do pico na na segunda fase né do empreendimento isso aqui me fez preocupar eu não sei se o major da defesa civil tem condição de medir não é mensurar 130 metros detonação isso que é difícil também porque nós não sabemos a quantidade de explosivos que seriam utilizados mas se eu tiver uma ideia seria interessante se eu falar para essa comissão até porque essa a distância qual seria corretamente não é que cuidados deveriam ser tomados em relação a isso já que o pico ele é um monumento né natural de Belo Horizonte e Minas Gerais deputado Sargento eu gostaria de fazer essa pergunta que é o major da defesa civil bom dia a todos eu não vou arriscar falar porque precisaríamos de um estudo de risco geológico para sermos levianos nós não temos esse estudo até o presente momento a defesa civil de Minas Gerais em obediência a lei Mar de Lama 23291 ela atua nesse tipo de processo apenas quando o empreendimento é classificado lá no artigo primeiro naquele rol lá de quatro naturezas de empreendimento até o momento não chegou para a gente nenhuma documentação exatamente porque no processo de licenciamento outro órgão faz esse enquadramento e só a partir daí nós temos acesso a algum documento que vai ser objeto de nossas análises então ainda não é possível dizer é major esse essa outra essa área que fez essa análise qual seria se não tem conhecimento qual área não sei se a secretária Marília poderia dizer se não a defesa civil ou os bombeiros quem faz essa análise de risco em relação à distância desse pico Belo Horizonte depois a escavação sob o pico por favor Marília deputado se me permitir eu posso pedir ao Rodrigo Ribas para falar um pouco mais sobre os estudos que foram apresentados pela empresa mas major para esclarecer não cabe na lei Mar de Lama nunca mais porque não há barragem nesse empreendimento então de fato não havia necessidade não havia porque nós estamos num momento onde nem houve a implantação do empreendimento e mesmo após a operação do empreendimento não caberá a aplicação da lei porque não existe barragem de rejeito nesse empreendimento só para esclarecer Ribas muito bom dia senhores deputados senhores presentes em relação ao plano de fogo deputado ele é avaliado pela Agência Nacional de Mineração é exclusividade da Agência Nacional de Mineração é exclusividade da Agência Nacional de Mineração aprovar o plano de fogo neste plano de fogo o que se verifica não é quanto de explosivo não é exatamente como é que vai ser detonado vai detonar para a rocha quebrar qual a velocidade de movimentação das partículas no solo na rocha é isso que determina se a vibração é capaz ou não é capaz de causar impacto sobre os bens que estão ali foi feita uma avaliação em relação às detonações e por isso que o plano de fogo da Cava Oeste se ela for aprovada numa eventual fase 2 foi alterado porque são estabelecidos raios de impacto num raio de 200 metros pouco mais de 200 metros e 30 metros mais ou menos os efeitos da vibração no plano de fogo original os efeitos da vibração podem causar pequenos danos o que é um pequeno dano é uma vibração capaz por exemplo de até derrubar uma parede mal construída ele não é capaz de derrubar uma estrutura rochosa sólida então o que se faz a partir dessa avaliação uma nova mensuração do plano de fogo redução das cargas explosivas uma alteração do tipo de carga explosiva para ela gerar muita pressão na hora mas pouca vibração com pouca vibração não causa dano mais o plano de fogo da Cava Oeste é importante que se diga hoje só é autorizada na licença a Cava Norte que não está nem perto do Pico Belo Horizonte que não está perto de áreas que sejam tombadas e não vai haver nenhum impacto lá o plano de fogo da Cava Oeste será eventualmente avaliado na fase de licença de instalação e operação da fase 2 que tem a Cava Oeste e a Cava Central mas eu espero eu sei que é técnico é meio chato isso mas o que importa é quanto de vibração que se produz o plano de fogo é feito para reduzir essa vibração os terremotos em Sete Lagos me perguntou alguém que não tem nada a ver com detonação nada a ver não tem nada a ver com detonação dessas coisas lá não hoje nós temos estudos por exemplo um estudo levantado feito pelo Ibama junto com uma mineradora no Pará em que as explosões são feitas a 50 metros de áreas protegidas e que não causam qualquer impacto nessas áreas protegidas a 50 metros então existem estudos sobre o plano de fogo que reduzem essas cargas o Major está aqui para me corrigir se eu estiver falando estou olhando para a cara dele a reação dele deputado João Leite nós vamos pedir a consultoria que elabora o requerimento para que o próprio bombeiro também faça esse estudo porque quando depois que os fatos acontecem as catástrofes está aí o bombeiro até hoje então o fato que aconteceu dia 25 de janeiro 2019 20, 21 e 22 nós já temos praticamente quase 3 anos e meio que o bombeiro está lá ininterruptamente então se nós temos aqui detonação a 130 metros do pico é algo a despreocupar então nós vamos ter que provocar o corpo de bombeiros deputado João Leite oficialmente que o bombeiro diante dos fatos aqui discutidos também se manifeste sobre esse risco porque a defesa civil compete a eles e o bombeiro está aqui exatamente por causa disso então a nossa preocupação com a detonação que vai haver e isso já ficou claro aqui não fiz questão de perguntar a secretária para que ela pudesse falar um português claro que haverá detonação a 130 metros do pico eu só espero que o tombamento venha antes deputado João Leite e a gente não permita que a Serra do Curral seja entregue a esse empreendimento até porque os fatos que estão sendo revelados nessa audiência pública ficam ainda mais preocupantes né diante daquilo que aqui foi revelado indaga ao deputado Gustavo Santana se deseja fazer uso da palavra nesse instante senhor presidente sargento Rodrigues meu irmão deputado João Leite nosso secretário desenvolvimento econômico Fernando Passalho grande secretária Marília do meio ambiente nossa Semade Marília a Torribas a você abraço a todos da nossa secretaria a todos a vocês senhoras e senhores eu como membro efetivo por dois mandatos da comissão do meio ambiente aqui desta casa uma pessoa muito preocupada também com o meio ambiente fiz vários levantamentos de tudo que era coisas que estavam saindo em matérias de jornais também não só falados aqui no dia de hoje nessa audiência pública mas vários já foram respondidos pela nossa secretária pelo nosso secretário é onde até em matérias jornais falavam a empresa usou de má fé porque chegava as denúncias dentro da comissão então a gente tinha que buscar então estou falando coisas do dia a dia que a gente fez até audiência pública lá só pegou anuência de Nova Lima não tirou de Belo Horizonte não tirou de Sabará isso porque a área da empresa é Nova Lima sobre a poluição não há nada que ultrapasse os parâmetros foi documentado que eu fiz questionamento tanto via Semad via a empresa sobre o ruído também não sobre a reunião do Copan que toda hora a gente vê falando que fizeram a malandragem três horas da manhã para ser aprovado isso é uma inverdade que a própria matéria do jornal deveria publicar depois tiver essa audiência que a reunião começou nove horas da manhã e setecentos e trinta e oito pessoas falaram durante o dia da reunião do Copan então são alguns pontos que eu quis levantar senhor presidente é sobre o tombamento o pico nosso lá que é o nosso cartão já é tombado então não vai ter nada de desapreciação e toda vez quando chamado junto a comissão do meio ambiente a CEMAD e eu quero aqui deixar de forma bem clara o trabalho sério competente da nossa secretária e do pessoal que acompanha da seriedade com o nosso estado com o nosso meio ambiente tenho todo o meu respeito esse é um projeto é polêmico porque não conhece literalmente a matéria que se pegar o processo todinho ambiental vai ver que não há problema nenhum esse processo de licenciamento ambiental onde já discutimos eu fiz questão de levantar ponto a ponto que chegou na nossa comissão junto com o presidente Noraldino nós levantamos tudo eu com a consciência bem tranquila eu posso falar com vocês que a CEMAD igual falado aqui antes também abraça e ama a Serra do Curral como este deputado aqui mas também defendo dentro de uma lei de sustentabilidade defendo um setor produtivo que preserva o meio ambiente e que nós precisamos que cada vez mais o nosso estado se desenvolva agradecemos as intervenções deputado Gustavo Santana passo a palavra ao nosso deputado Roberto Andrade líder do governo nesta casa Vossa Excelência tem a palavra bom muito obrigado presidente presidente Sargento Rodrigues deputado João Leite Gustavo Andrade Gustavo Santana perdão Marília Fernando Marília convidados vou mandar mais 30 mil votos desculpa viu Gustavo Santana líder da vacada presidente Sargento Rodrigues eu vou ficar bem genérico nas minhas observações mesmo porque eu não sou nenhum especialista na área mas pelo que eu ouvi aqui eu queria primeiro deputado John Leite você falou muito do parlamentarismo comparou os países os grandes países de desenvolvimento da Europa Inglaterra Suíça Suécia eu também sou parlamentarista mas eu também gostaria de comparar as leis ambientais do secretário do secretário Marília do Brasil com os outros países eu posso estar falando uma bobagem mas acredito que não eu acredito que o Brasil tem as leis ambientais mais rigorosas que o Brasil tem e acredito também que esse licenciamento obedeceu todas essas leis ambientais brasileiras e do Estado então isso eu começo discutindo isso meu caro amigo John Leite digo mais o meu querido presidente aqui da comissão sargento Rodrigues ele falou muito que o governador Romeu Zema o governador Romeu Zema ligou falou se tem uma coisa que o governador Romeu Zema não faz isso eu sou testemunha é interferir na atuação de qualquer secretário de qualquer área ele nomeia ele confia e quando há qualquer desvio ele apura nós tivemos um exemplo o sargento Rodrigues estava lá na comissão do CPI do Fura Fila quando houve uma gravação do chefe de gabinete do secretário de saúde com a gravação assim tem que falar com o governador para ele parar de mandar falar desse assunto que tem que apurar mas o governador insiste em falar que tem que apurar então esse negócio de querer colar as coisas no governador as coisas não são bem assim porque ele às vezes aliás secretário eu acho que ele até tinha que interferir mais ele tinha que às vezes ter mais pulso em determinados posicionamentos mas ele confia e delega na sua equipe e tem uma grande equipe e a postura dele também o sargento Rodrigues tem sido muito diferente nós tivemos um episódio do covid da vacina por exemplo onde o presidente Bolsonaro o governador Doria ficava discutindo vacina no vacina e ele falou não isso é um problema médico isso é um problema da ciência eu não entendo disso mas o presidente Bolsonaro já tinha outras posturas o governador Doria não vou entrar nessa questão nós também temos que não pinçar informações para fazer e aqui nós temos dois deputados da maior seriedade o João Leite sabe da admiração que eu tenho ele como deputado o sargento Rodrigues da mesma forma é um deputado que como ele mesmo diz corta reto ele é regimentalista ele é pela legalidade não estou falando referindo a eles mas nós não podemos aqui fazer deste assunto um palanque político porque as eleições estão chegando então tudo que vai acontecer hoje nós temos agora duas e meia já uma comissão que vai estar presente o secretário Fernando Macato outra comissão então vai chegando o período eleitoral essas discussões vão se tornando acaloradas e se começa a discutir coisas para poder trazer para dentro da Assembleia essa questão eleitoral e o sargento Rodrigues referiu que na questão da mineração teve a interferência do setor aqui na Assembleia que bom sargento Rodrigues que na Assembleia cada canto desse estado cada setor tem aqui o seu representante temos aqui quem defende o setor da defesa tem aqui a Beatriz que defende a educação nós temos aqui o ator Carlos Arantes que defende o agronegócio nós temos aqui quem defende o setor produtivo cada setor cada cantinho desse estado tem que ter uma porta para bater aqui na Assembleia Legislativa e trazer o seu ponto de vista as suas reivindicações assim que funciona o parlamento nós temos que as diversas idades tem que ser discutido aqui as diversas ideias tem que ser discutido aqui para chegar a um consenso ao que é melhor para os mineiros precisamos de emprego precisamos de geração de emprego e precisamos preservar o nosso meio ambiente sargento Rodrigues essa questão da localiza eu vou falar ampaçã mas eu não quero nem entrar nesse assunto com vocês já foi discutido aqui que a questão da localiza não da localiza das locadoras esse imposto que é cobrado das localiza é para manter as empresas aqui é um imposto inteligente a cada tipo de atividade tem que ter um imposto para que se mantenha a empresa no nosso estado são tributações diferentes para cada setor para que a gente não perca essas empresas para outro estado alguém aqui falou que produzir minério de ferro para ir para outros estados para outros países mas que se o minério de ferro fosse beneficiado aqui foram 230 bilhões de investimentos Fernando e passou lá na sua mão 230 bilhões de investimentos já foram atraídos este ano para o estado de Minas Gerais através desse governo nunca se atraiu tanto investimento nunca se foi assinado tanto contrato de investimento de indústria gerando emprego e renda para o nosso estado então é isso que nós temos que trabalhar temos que preservar o meio ambiente eu não tenho condições de discutir a questão da serra do curral mas eu tenho certeza que todos os critérios técnicos foram discutidos vou forceitar também que a CPI da CEMIG que se discutiu muito lá um contrato da lei 13.303 que trata das empresas de economia mista da oportunidade de negócio e a própria CPI da CEMIG sugeriu uma alteração na lei porque o que a CEMIG fez estava absolutamente dentro da lei e a CPI sugeriu que se mudasse a lei então o que se foi feito lá estava absolutamente dentro da lei e a CPI sugeriu nós aprovamos aqui uma alteração na lei de contratação da modalidade de oportunidade de negócio eu não sugiro modificação nenhuma na lei ambiental não acho que nós estamos muito bem o Brasil e Minas Gerais estão muito bem na questão da legislação ambiental essa questão sargento Rodrigues meu presidente sargento presidente da comissão sargento Rodrigues nós temos aqui no estado de Minas Gerais parentes ontem eu estava com um advogado que a mulher dele é promotora tem desbagador que tem esposa e é advogada nós temos uma série de pessoas que trabalham em setores que são diversos eu não vi nenhuma ilegalidade nessa comparação que você fez aí da mulher do Fernando Passal e dela trabalhar também no estado não vi nenhuma essa sua indagação e não não há nenhuma ilegalidade não há nenhum questionamento dela estar trabalhando nisso mesmo que estão dentro do mesmo governo e não há nenhum conflito de interesse nisso deixa eu ver se eu só para informar o sargento Rodrigues você comentou que o que os advogados os grandes advogados levaram o processo de Brumadinho conhece para o Supremo já foi determinado que se voltasse para a comarca de Brumadinho já voltou hoje para hoje hoje não estou só complementando a informação estou só complementando estou dando essa informação aqui para bom então voltando só a questão do então é pinçado informações por exemplo a votação foi feia de madrugada a Maria explicou muito bem a reunião começou nove horas da manhã terminou de madrugada mas não foi feito nada na calada da noite então eles pinçam foi feita na calada da noite entendeu a nomeação da presidenta do IEFA foi feita já estava decidida essa nomeação depois foi feita a nomeação então pinçar essas informações para uso para ser manchete de jornal para iludir para poder fazer uma versão eu falo muito aqui na assembleia às vezes a versão ela fica maior do que o fato isso é muito bom e se esclareça as pessoas para estar bem esclarecidas sobre isso seria isso presidente sargento Rodrigues deputado meu amigo deputado João Leite seriam as minhas considerações sobre essa foi colocada deputada Celise vossa excelência deseja fazer uso da palavra obrigado presidente sempre delicado com a presença da gente nessa comissão eu gostaria de cumprimentá-la pela brilhante condução que sempre tem nessa comissão né cumprimentar os meus colegas deputado Roberto Andrade deputado João Leite deputado Arantes parece que estava aqui também cumprimentar todos os convidados que estão participando e claro todos os participantes que vieram interessados no tema né e reforçar a fala do deputado Roberto Andrade com relação a questão do horário em que aconteceu a reunião né o desdobramento para que a reunião não precisasse ser novamente reiniciada desdobramento natural que a gente sabe disso a forma como isso às vezes é destacado e eu gostaria se o senhor me permite presidente de aqui numa posição é muito pessoal e com muita lisura eu tenho esclarecido muito que eu não tenho nada e nem posso ter nada a favor de questões mineradoras de forma nenhuma porque a região em que eu vivo é exatamente aquela região onde fica simplesmente o pó do minério que o trem deixa né João nós não temos lucro nenhum lá no leste com isso embora sejamos a passagem dele porém né a questão que está sendo tratada né eu quero ressaltar com muita sinceridade com muita assim transparência e consciência a lisura que eu conheço e a forma como eu conheço o trabalho da secretária Marília e do secretário Fernando a Marília chegou agora no IEFA mas assim o trabalho deles como uma uma postura muito séria e relevante em relação a respeitar as questões não estou dizendo totalmente assertivas não sou doutora no tema não estou dizendo erradas pelo contrário eu acho que eles têm muito critério e muito cuidado isso é uma opinião que eu deixo aqui e faço questão de deixar porque eu acho que a gente tem que testemunhar as coisas que a gente tenta acompanhar o mais perto possível então eu não creio e não quero crer que isso sejam atos de responsabilidade pelo contrário eu acho que são atos bem pontuados e bem estudados agora é claro que a consequência que eles vão ter não depende só dessa única reunião que tivemos com a Copan e só com essa única liberação isso é primeiro é simplesmente um dos desdobramentos né então eu quero aqui deixar claro que a postura deles enquanto secretários com transparência e com muita responsabilidade com que eu tenho acompanhado o trabalho dos dois eu acho importante a gente testemunhar essas ações viu presidente te agradeço muito agradeço a todos estamos acompanhando de perto toda essa questão agradeço eu queria antes de fazer o encaminhamento final perguntar oh desculpa é porque não chegou a inscrição não vossa excelência vossa excelência tem a palavra aqui se é sagrada a palavra do parlamentar a palavra do parlamentar é sagrada até mesmo que eu discordar de vossa excelência mas vou ter que ouvir muito provavelmente não vou deixar sem a palavra aqui não aqui é aqui é a casa do povo se o povo não puder ser ouvido tem que fechar o parlamento para ficar tranquilo obrigado vossa excelência tem a palavra senhor presidente eu só vou pedir aos senhores parlamentares deputado Gustavo Virgílio Guimarães vou pedir aos ilustres deputados que a gente se atenha ao objeto do requerimento eu disse que eu sou regimentalista e vou continuar regimentalista que a gente se abstenha ao objeto do requerimento nós estamos discutindo aqui a questão da tamiza a serra do curral o tombamento a questão que envolve a provocação de detonação a defesa civil ambiental tudo que está no entorno desse objeto do requerimento vossa excelência tem a palavra obrigado senhores convidados senhoras convidados só que presente esse é um assunto que causou muita polêmica muito muito alarido na sociedade mas é algo que parece de alguma maneira não tão complexo assim em primeiro lugar no que se refere especificamente a concessão da licença de instalação que foi feita pela secretaria do meio ambiente eu tive o cuidado e creio que vários aqui tiveram também de procurar qualquer deputado pode fazê-lo eu fiz de procurar conhecer como foi esse procedimento e pude verificar que ele foi feito na estrita observância da legislação daquilo que era permitido com os critérios técnicos adequados não conseguia alcançar nada que pudesse justificar algo que desse criminalizar ou mesmo alguma acusação quanto a isso não não foi de afogadilho um processo que já vem de década já de andamento começou eu acho antes até do governo anterior mas foi apresentado formalmente no seu projeto eu creio que a observância da legislação observância dos critérios isso faz parte até de um ambiente para mesmo aqueles que querem diversificação econômica do estado profundamente minerador é haver um cuidado com os empreendimentos isso é fundamental para criar um ambiente de atração de investimento de atração de novos horizontes de atividades econômicas então o primeiro aspecto me parece é esse o segundo aspecto é que o tombamento é certo qual é uma unanimidade eu não encontrei ninguém que seja contrário a esse tombamento acho até já que aqui tem defensores do parlamentarismo e estando nós aqui numa casa legislativa deveriam fazer nós mesmos o tombamento através de uma PEC porque me parece que eu não me atualizei nessa questão o tombamento por lei não sei se já foi pacificado no Supremo não sei não era pacificado mas através de emenda de dispositivo constitucional está pacificado sim e o tombamento ele abre abre as possibilidades de haver uma discussão cuidadosa do que fazer e do que não fazer no tombamento o tombamento não pode significar a proibição instantânea de todos os licenciamentos nesse sentido eu acho que cabe a nós deputados atendermos aí o tombamento ele pode ser feito com base técnica e deve ser feito com base técnica mas ele não é exclusivamente ele pode corresponder a uma vontade popular e esse me parece seu caso portanto não 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 consigo compreender porque o poder legislativo nós mesmos deputados aqui presentes e deputada aqui presente deveríamos providenciar colocar em pauta a PEC que já existe eu até gostaria de ter uma 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 emenda a essa PEC colocando dispositivo remetendo a uma lei complementar uma regulamentação dessa dessas atividades possíveis é só não fiz em respeito a um emenda que já existe encabeçada pelo novo deputado Mauro Tramonte que me parece exagerada que ela cancela todos os licenciamentos já concedidos seja de instalação seja de operação desse empreendimento ou qualquer outro não só na área mineral mas também em outras áreas de atividade me parece um pouco exagerado assim suspender instantaneamente todas essas atividades não me parece mas depois dessa audiência aqui seria muito oportuna uma discussão mais detalhada sobre isso uma PEC simplesmente fazendo ou seja o regro fundamental que é o tombamento e remetendo a uma lei complementar que significaria uma espécie de um plano diretor mas nada que causasse um impacto negativo que teria fazer alterações simplesmente porque eu não quero que haja atividade lá não quero que não quero porque sou contra eu até compreendo quem é contra eu até participo desse desejo coletivo mas acho que tudo deve ser feito até se for o caso a desativação dos processos minerais já instalados os outros de Pau Branco sei lá Global creio que tem outros lá e a sua desativação tem que ser feita também com licenciamento com prazo com faturamento com recuperação ambiental com enfim com cobertura vegetal originária está tendo possível e não só também conter como todos sabem regulamentar a própria ocupação a ocupação urbanística urbana que é que é causa um impacto maior até me parece do que a própria mineração então eu creio que cabe ao legislativo a nós nós podemos cobrar dos outros cobrar nós devemos fazer a nossa parte claro que eu creio também que além dessas duas constatações nós devemos evitar algumas coisas que faz parte da digamos assim da psicologia coletiva nós temos até psicanalistas aqui na mesa você faz uma CPI por exemplo CPI no caso brasileiro de algumas duas, três décadas pra cá já remete a ideia de que é você mesmo Marília Palhares a nossa psicanalista aqui presente mas você fala assim foi votado três horas da madrugada é causa um espanto não vejo problema algum se fosse isso a legislação federal as todas ou quase todas as realmente de peso são votadas à noite de madrugada não me lembro de nenhuma que não tenha sido porque elas provocam debates prolongados e muitas inscrições se não quer dizer nada falar de parentesco parei de parei de dar uma ideia de uma fraude sinceramente se alguém aqui não conhece a Carol nem lembro o nome dela toda eu conheço eu conheço pessoalmente independente do secretário independente do caso que eu ocupo quem conversar com ela durante 20 minutos se quiser aprofundar converse uma hora eu a conheço é uma técnica extremamente competente se quiser demitir ela demita me avise antes para eu levar para o meu gabinete vai levar porque seria um pode fazer pode fazer eu a conheço pessoalmente eu não sou obrigado a conhecer só pessoas do meu partido eu convivo amplamente eu creio que é isso não sei a questão desse empreendimento a questão sobre ele a lei complementar como eu preconizo deveria cuidar disso como se for o caso fazer a desativação dos empreendimentos em curso o que fazer com a expansão imobiliária as compensações que tem que ser dadas por exemplo quem já investiu por exemplo em projetos imobiliários que não puderam continuar tem que ter a transferência o direito de construir me parece um instrumento adequado eu até ouso pensar na transferência do direito de minerar mas isso seria uma legislação federal então eu creio que se a questão é apenas a questão do uso do túnel ou do uso de explosivo eu não vejo problema nenhum eu substitui se o problema for só esse faz fracionamento mecânico isso fica mais caro que mais demorado mas que seja feito é só isso não sei se é só isso se as pessoas vão admitir mineração substituindo o explosivo pelos processos mecânicos de fratorar a rocha não sei é é é só a questão da utilização eu creio deputado João Leite a a questão do túnel já foi colocado a a em oferta pública várias vezes deu deserto mas a a a SPU já colocou o o o a continuidade aquele a a área reservada para para a construção da ferrovia incluindo o próprio leito é do do túnel já foi deu deserto talvez felizmente tem dado deserto eu creio que já teve várias chamadas públicas para se fazer o o leilão da 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 privatização desses desses trechos que aliás o trecho que se encontra já no município ali na divisa com a Sabará é um altamente propício a fazer um projeto imobiliário e tal é tem que olhar isso antes né mas se for ferrovia se for esse problema existe contêiner que transfere ferrovias fica até mais barato se tiver ferrovia não sei se isso impede mineração ferrovia facilita mineração então eu creio que nós devemos aqui na Assembleia pensar no tombamento e pensar na lei complementar só para encerrar quero deixar público aqui que eu não assinei a CPI porque acho que ela não tem nenhuma nenhum nexo com o que se objetiva que é a preservação da serra a CPI quer saber se foi correto ou incorreto são 120 dias ou seja vai ficar em novembro que nós temos um recesso aí no meio do caminho depois das eleições no período inadequado e CPI também como eu disse décadas para cá ela já incide instalou a CPI que já desperta um imaginário de ilegalidade de malfeito de crime quando a CPI a comissão parlamentar de inquérito para investigar políticas públicas se no bojo dessa investigação se deparar com está na Constituição se deparar com algo que indica criminalidade passa para o Ministério e continua o trabalho qual é o trabalho de uma CPI hoje não virou mais CPI é algo para investigar o malfeito o ilícito se ela não caminha por esse lado fala que ela virou pizza na realidade a CPI parece que Portugal está entrando um pouco na linha do Brasil mas o resto do mundo as comissões parlamentares de inquérito para gerar mudanças legislativas sugestão de aperfeiçoamento de políticas públicas para concluir deputado concluo e se atribui ao Ministério Público mas aqui já que não é assim não vejo também o que aguardar até novembro com as diretrizes de uma CPI com todo respeito a deputada Ana Paula que propôs que isso reflete a preocupação dela com a preservação da serra se nós caminharmos para fazer um substitutivo no APEC do tombamento eu creio que ela juntamente com o deputado Tramonte outros devem encabeçar isso em respeito a preocupação que tiveram e se continuam tendo com a preservação da serra observações que eu queria trazer aqui incluindo insisto e sublinho entre os objetivos se preservar o ambiente de dizer que nós aqui em Minas Gerais mesmo diante de um tombamento temos a preocupação de preservar os direitos de preservar a aplicação das leis de fazer corretamente a atração de atividades econômicas e atividade econômica não é tudo eventualmente pode ser preferível suspender-la compensar quem investiu buscar novas formas de arrecadação eu já tive várias sugestões o imposto de exportação que não é aplicado o tributar o ICMS as comunicações modernas esse tipo whatsapp google etc mas esse é outro assunto eu estaria fugindo aqui ao tema que em boa hora o nosso presidente insistiu que nos cingíssemos ao tema e é isso que faço nesse momento obrigado agradecemos as intervenções indago ao deputado Bruno Engler se vossa excelência deseja fazer-nos a palavra nesse momento sim senhor presidente vossa excelência tem a palavra senhor presidente queria primeiramente cumprimentar vossa excelência cumprimentar o deputado João Leite por terem reinterído essa audiência pública é importante a gente tratar desse tema um tema que gera muita angústia muita dúvida um tema muito polêmico aqui para nosso Belo Horizonte para toda a região metropolitana mas eu quero também agradecer o secretário o secretário Marília o secretário Fernando pela presença e pela explanação e dizer aqui do meu conhecimento do caráter do secretário Fernando e repetir as palavras do deputado Roberto Andrade de não ver que mal teria da esposa dele trabalhar na secretaria de meio ambiente enquanto ele está na secretaria de desenvolvimento acho até importante esclarecer para que não façamos um paralelo com aquela questão da diretora do IEFA que tem um primo na empresa isso aí o governo tem que se explicar não estou fazendo juiz de valor acredito até que já explicou mas ali a dúvida que gerou era de um conflito de interesse de ter uma pessoa de um lado na empresa e outra pessoa no governo aqui no caso nós estamos falando de duas pessoas do mesmo lado do mesmo governo apenas em duas secretarias diferentes e como diversos parlamentares já colocaram duas pessoas que tem qualificação para ali estarem então parabenizo vossa excelência parabenizo o deputado João mas reitero o meu respeito pelos secretários e a minha confiança na índole de ambos e queria perguntar senhor presidente aproveitando que a gente está com o quórum na comissão se ao final eu posso apresentar um breve requerimento de outro tema não relacionado à audiência pública sim vossa excelência pode aguardar que nós votaremos aqui tem três requerimentos de desdobramento da audiência vossa excelência concluiu sim no caso meu requerimento não seria desdobramento da audiência mas acredito que eu não tenho problema de ser votado João ok eu gostaria de fazer uma presidente pela ordem já que você vai votar os requerimentos você poderia já dispensar os convidados ou você tem mais alguma coisa eu preciso da secretária do meio ambiente aqui então você vota os requerimentos ok secretária Marília Carvalho de Mello é houve denúncias inclusive publicado pela própria oradores que mobilizam pela Rádio Tatiaia de que o projeto agora em debate é que foi votado previa um desmatamento de 41 hectares de vegetação nativa remanescente da Mata Atlântica o dobro da área construída do estádio Mineirão isso é que está na matéria aqui deste total quase 6 hectares estão localizados dentro de uma área de preservação permanente a APP eu indago eu indago a senhora como secretária de meio ambiente se essa questão foi detectada se foi avaliada como é que ficou essa situação porque há inclusive manifestação do Ministério Público Federal em relação a este assunto a senhora por gentileza claro deputado bem há então de fato a previsão de supressão de vegetação de 40 hectares como eu mencionei a legislação exige compensação no estado de Minas Gerais é o estado que a compensação para supressão em Mata Atlântica maior é 2 por 1 em outros estados é 1 por 1 então aqui é 2 por 1 então são 83 hectares de compensação para a área que será suprimida em relação a área de preservação permanente deputado a legislação diz que é permitida a intervenção em área de preservação permanente em caso de empreendimentos de utilidade pública e a mineração também como a legislação determina é uma atividade de utilidade pública por isso foi possível a autorização de intervenção com uma compensação de plantio de 1.020 indivíduos também instruídos no processo administrativo além disso como compensação é previsto 0,5% de investimento do valor 0,5% do valor de investimento do projeto em unidades de conservação que é determinado pela lei do SNUC além da compensação minerária então essas são as compensações postas em função da supressão prevista no projeto ok Genine Renate Souza a senhora tem a palavra fique à vontade não sei boa tarde já eu queria eu sempre começo já no assunto no tema e eu não vou fazer isso dessa vez então eu queria cumprimentar a todos que estão do lado do povo mas principalmente o povo mineiro que passa pelo mesmo que eu passo aqui agora todos os dias em todas as reuniões do COPAN há muitos anos e essa política que o Estado de Média tem há muitos anos e que eu posso acompanhar também então a vocês que eu cumprimento hoje e enfim começar dizendo que eu estou muito constrangida porque no meu processo de educação eu não passei eu não fui preparada para conviver com atos desse porte de corrupção de desvio de ética de falta de controle de legalidade sabe assim e eu acho que todos que eu cumprimentei aqui eles compartilham desse mesmo sentimento que o meu sabe assim a gente não tem coragem de apresentar determinado tipo de argumento numa posição muito menor que a de vocês sabe prima e parente sim a minha avó tem 88 anos e portanto está separada gerações de mim mas ela ainda tem influência direta a mim então assim é o tipo de argumentação que a minha educação ela não me preparou não mesmo porque o povo mineiro o povo de verdade que enfrenta vocês no Copan todas as reuniões que vocês propõem todos os licenciamentos que vocês deram concessão dentro do estado de Minas Gerais no último ano são um povo que não rouba é um povo que não rouba que não mata que está dignamente defendendo a terra deles a casa deles é um povo que trabalha para comprar uma terra uma casa no lugar onde não tem mineração que eles vão viver em paz com a saúde deles preservada é um povo que trabalha para viajar para um lugar bonito como a Serra do Curral ainda é no território conhecido geograficamente como Serra do Taquarium é isso que o povo que eu cumprimento aqui prega luta e batalha não é isso isso aqui eu não fui preparada então vocês me perdoem pelo nervosismo vou começar as minhas indagações e as minhas considerações sobre tudo que foi dito aqui hoje nessa manhã é durante o processo de tampamento Marília fica para mim muito transparente pela sua própria resposta às minhas questões do início e você ter acabado de chegar que você não acompanhou o processo que você não participou você nem assistiu a reunião do Conep onde isso foi colocado então assim você tem uma história você está sentada numa cadeira e o que eu tenho para te dizer é que te colocaram numa queimada e que você pode o tempo inteiro sair dessa situação como técnica que você diz que tem competência e cargo e história para estar Janine pode ficar à vontade mas só dirige a palavra ao presidente da comissão tá bom tá bom então vou falar e aí vocês colocam em quem vocês sabem que são porque também não são tantos atores normalmente são os deles também só precisa dirigir a palavra ao presidente tá é só um aspecto e queria pedir para no caso da resposta da Marília presidente do IEFA que essa comissão encaminhe a Seculti Federal porque ela participou de lá e ela levou aquela informação sobre a ação do Guaicuí de forma errônea e é que ela retificou então que essa comissão encaminhe para a Seculti da Câmara Federal essa retificação algumas justificativas elas vêm assim ah o Estado ele não pode interferir e até na fala da presidente do IEFA no que é gestão do território municipal eu consigo entender isso mas por que que então quando é o caso de Autorga como foi a da Coca-Cola que se cederam a Itabirito o Estado ele intervém e não houve o município isso mostra dois lados né isso mostra que tem dois pesos e duas decisões ora essa gestão por privilegiar algum setor diz que não vai interferir e que portanto tem que respeitar a participação do município ora ela diz que o município não tem nada a dizer que a prerrogativa é dela como é o caso dessas autógrafos a da CSN também né essa última lá não tem meses né aí não aí o Estado o município tem que ficar calado e aguentar a gestão do Estado então isso é muito complicado de explicar e de entender sabe e deixa muito claro de que lado que as pessoas estão nesse nesse processo todo de mineração dentro do Estado de Minas Gerais né e da proteção das nossas próprias águas eu nunca presenciei o Estado e aí aqui a secretária Marília já foi secretária do IGAM nós temos uma vivência né de muitas e muitas reuniões em muitos e muitos processos de licenciação licenciamento no Estado o Rodrigo também que é da SUPRE diversas vezes em várias reuniões vocês estão abrindo agora para considerar de novo outros setores no tombamento mas quando vocês vão abrir para ouvir o povo porque de todas as reuniões e todos os licenciamentos que eu participei o povo queria ser ouvido e que a posição dele fosse condicionada no processo de licenciamento isso nunca aconteceu mas para o município para a mineração aí se abre aí vamos negociar de novo o tombamento abre de novo para a discussão já foi discutido já houve um processo vocês estão reabrindo ele e muito claramente a gente sabe para qual setor dá pitaco e isso é inadmissível isso não é correto isso não é legal e é legal do ponto de vista de controle de legalidade independente vocês vão tirar uma lei do bolso e dizer que é em cima dela que vocês fazem isso porque lei e lado tem para todos os lados essa prosa de legislação ela é infantil ela é infantil o povo mineiro tem condição de entender que existe legislação que preserva e existe legislação que destrói isso é balanço isso é participação isso é democracia Marília você usou um decreto da ditadura esse decreto de utilidade pública da mineração é da ditadura e está tudo bem agora eu no meu controle de legalidade ético como sociedade civil vou fazer as minhas correções de parâmetros de qual que é o tipo de lei que esse estado está usando para licenciar o que licencia outra coisa só licença de instalação só licença prévia nós estamos passando dentro do estado de Minas Gerais o caos por causa exatamente desses processos tocados dessa forma a gente tem por exemplo lá em Conceição do Mato Dentro a Anglo Gold que conquistou o tiamento numa barragem amontante infringindo a lei Mar de Lama nunca mais que foi uma batalha foi uma batalha e só saiu porque morreram 272 pessoas todo mundo que participou do processo sabe disso lá em Conceição do Mato Dentro eles pediram ampliação e aí eles chegaram para perto de pessoas que eles não estavam perto antes é óbvio ampliou chegou para perto de mais gente cento e tantas famílias lá sabe o que a Anglo Gold responde? que ela não vai realocar ninguém Rodrigo participou desse processo a Marília participou desse processo eles não vão realocar ninguém tá o povo lá sofrendo com poeira implorando para a mineradora comprar a casa deles porque viver nessa condição não dá e eles não vão comprar eles estão torturando aquelas famílias lá sabe por quê? porque eles não são obrigados porque isso é fase da LI é fase da LP eles só são obrigados a ver essas pessoas indenizar elas e retirar elas da área na LP na LI então não é só uma LP e uma LI que vocês estão dando aqui não vocês estão dando toda a fase do licenciamento vocês estão corrompendo e prejudicando o processo de licenciamento vocês já fizeram a gente já tem dado já aconteceu não é a primeira vez é um Estado que não incorpora o aprendizado dos outros processos de licenciamento esse conflito de interesse com o uso dos túneis a União não foi consultada mas o Estado da autorização e esse conflito ele é assim generalizado em quase todos os processos de licenciamento da mineração no Estado de Minas Gerais isso aqui é a gota d'água no Cerro vocês tiveram coragem de aceitar um EIA um estudo de impacto ambiental da ação lá que nem tinha antropólogo é uma região de quilombo como que isso pode e vocês assim argumentarem você vai tirar uma lei e vai tacar ela aqui mas de acordo com a lei não adianta autorização do IFAM autorização do IEFA autorização da Copasa todas desse processo da Tamisa ocorrem e são permanentes no processo até hoje por uma estratégia de recondução da fase de licenciamento através de um parecer técnico que é o 13 barra 2019 ou 2020 assinado inclusive pelo próprio Rodrigo da Supre que está aqui que reconduz o processo de licenciamento acumulando as fases antes alcançadas isso falta a oportunização das instituições que são afetas de todas essas instituições a ponto do ex-presidente do IEFA ter que redigir uma carta e falar olha aquela autorização ela não é bem correta a instituição tem que pedir para o Estado para participar e vocês insistem em dizer que é legal não é legal não é legal apresentar todo mundo qualquer empreendedor gente que entrar com o processo de licenciamento e aí no meio do caminho ele resolver vou trocar eu vou fazer outro licenciamento começa tudo de novo nesse caso não começou tudo de novo porque esse parecer reconduz o processo de licenciamento com um novo estudo com um novo tudo com um novo momento um novo momento do ponto de vista hídrico um novo momento do ponto de vista de patrimônio um novo momento do sentido de cultura e de pertencimento nesse país nesse Estado e nenhuma dessas instituições vão ser porque vai tirar uma lei vai tirar porque de acordo com o artigo x, y, z pode tem uma que também diz que não pode a questão da Mata Atlântica vocês atropelaram o Ibama nós enquanto povo brasileiro quase extinguimos o bioma Mata Atlântica não é à toa que está na mão do Ibama o controle para legislar sobre isso pegar o que? um decreto de quem? do governador decretos são dentro da linha jurídica já tido como decisões autoritárias porque vem direto do executivo não passaram pela casa legislativa mas pega de novo e apresenta como se fosse assim como se fosse a conquista do PL Mar de Lama nunca mais não sei quantas assinaturas mais ministério público mais história barragem de novo 282 pessoas junta comissão sargento está aqui estava na comissão que aprovamos você acompanhou o processo caía gente da mineração até nessa hora para poder mudar o texto caiu gente do governo nessa hora depois de tudo isso ainda quer participar está vendo porque não pode Marília do Iefa deixar participar de novo participa demais tem que deixar participar quem não está participando isso é controle de legalidade isso é controle do Estado na balança da democracia inclusive é isso que nós estamos esperando de todos vocês tanto o legislativo quanto o executivo que hora vai ter balança teve deputados aqui que falaram que aqui a gente tem uma diversidade que diversidade nós estamos precisando de 26 assinaturas para abrir uma CPI para vigiar um processo que é cheio de legalidade a gente não acha 26 em 77 para assinar a CPI para abrir investigação contra a Tamisa e esse licenciamento lá na Serra do Curral eu vejo é muita gente favorável à mineração aqui dentro 77 menos 24 assinaturas que a gente tem faz as contas o resto tudo que equilíbrio que é esse emprego para o povo sabe qual é o emprego que o povo quer dinheiro no bolso e dinheiro para viajar para lugar bonito igual lá na Serra do Tequariu não quer ser mineiro para ser soterrado lá igual foi na Vale ou para poder ficar com doença pulmonar grave que é isso são todos quase todos aposentados por invalidez é o maior crime contra o trabalhador o rompimento da Vale aqui na Correia do Feijão vocês acham mesmo se vocês chegarem para o meu povo chegar para mim e falar que esse emprego é dívida eu vou porque eu preciso porque eu passo fome se eu não for mas não é esse tipo de emprego que a gente quer nenhum tipo de cadeia indireto olha aí indiretamente o tanto de deputado que está aqui favorável a esse setor a gente não quer esse tipo de cadeia viu gente mas já está estabelecido está na história do povo constrói outra constrói outra rápido a gente tem um estado que não preza pelo povo a gente tem justificativas que não dão conta não dão conta de responder as questões a gente tem a necessidade de um tombamento imediato não somente na Serra do Curral mas em todas as serras que abastecem e que nós somos dependentes do ponto de vista hídrico queria agradecer aos meus que estão aqui e que aguentam isso como estômago de leão é isso agradecemos senhora Janine Renate Renate Souza Oliveira representando o movimento mexeu com a Serra do Curral mexeu comigo e também tiro o pé da minha serra indago os senhores secretários se desejam fazer alguma consideração final pois não secretário senhora tem a palavra obrigada deputado só acho que é importante também a gente ter oportunidade de trazer algumas questões em relação ao que a Janine coloca para a gente esclarecer primeiro Janine assim é importante lá no início da sua fala você fala sobre ouvir o município ou não ouvir o município em alguns pontos Marília pode dizer depois sobre a questão do tombamento eu te ouvi com todo cuidado por favor estou sempre à sua disposição para te ouvir autorização de uso de água a legislação prevê que a água é de dominalidade ou da União ou do Estado então cabe a União em rios de domínio da União ou o Estado em corpos de água de domínio do Estado a sua autorização em relação ao uso do solo tem uma competência direta do município e isso a Marília Palhares pode esclarecer porque da importância da escuta dos municípios no processo de tombamento da Serra do Rau como colocado aqui por todos não somos apenas favoráveis como já temos manifestações públicas do nosso governador favorável ao tombamento da Serra e isso o IEFA está estudando e conduzindo conforme o prazo estabelecido pelo Ministério Público então acho que é muito importante a gente ter clareza nas competências e obviamente Janine como eu mencionei eu acho que é importante a gente dizer a administração pública diferente do cidadão nós só podemos fazer aquilo que a lei nos determina o cidadão ele pode fazer tudo menos que a lei proíbe nós podemos fazer o que a lei determina então é dessa forma que nós avaliamos todos os nossos atos administrativos que são do ponto de vista legal respaldados uma avaliação da advocacia geral do estado a quem nós estamos vinculados sobre a sua fala sobre mata atlântica é importante também referenciar que o estado de Minas Gerais é o estado com maior remanescente em área de mata atlântica do Brasil hoje amplamente divulgado bem sobre participação popular e a escuta do povo a política ambiental do estado de Minas Gerais não é só conhecida como foi falado aqui pelo deputado Roberto Andrade como uma legislação ambiental de vanguarda como a brasileira mas também uma legislação ambiental de vanguarda na forma de escuta da sociedade civil no processo de autorização de licenciamento ambiental diferente da maioria dos outros estados a nossa licença não é autorizada pelo estado ela é autorizada pelo conselho de política ambiental que tem representação da sociedade civil do poder público e de setores representativos dos diversos setores como no caso aqui eu li a FIENG e o SINDIESTRA que tem representação na CMI então há sim diferente de outros estados da federação um processo de escuta e não apenas na aprovação que é uma deliberação do COPAN mas também nas audiências públicas que são realizadas ao longo do processo de licenciamento então nós continuamos à disposição trazendo aí questões mais objetivas em relação ao licenciamento para avaliarmos como eu mencionei existem 11 processos judiciais em curso ainda nenhuma liminar concedida mas obviamente estamos à inteira disposição não apenas obviamente dessa assembleia mas também de toda a sociedade já te falei isso na última audiência pública para recebê-los e discutir ponto a ponto do processo de licenciamento ambiental muito obrigada pela oportunidade presidente a presidência agradece a presença dos secretários das secretárias dos demais convidados dos parlamentares passa-se a segunda fase da terceira parte da reunião que compreende o recebimento e a votação de requerimento o presidente suspende os trabalhos por dois minutos para caso os secretários queiram se ausentar pode ficar sim senhor presidente Bruno Engler você está nos ouvindo? sim senhor presidente ok presidência vai votar aqui os requerimentos gostaria que vossa excelência pudesse acompanhar aqui a votação ok perfeitamente primeiro requerimento dos deputados que subscrevem a vossa excelência os termos regimentais seja encaminhada à procuradoria regional da república do ministério federal e minas gerais e ao instituto brasileiro do meio ambiente e recursos naturais renováveis pedido de providência para instaurar procedimento investigativo para apurar se no processo de licenciamento ambiental número 218 barra 2020 da Taquariu Mineração que tramitou na Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável SEMAD teria ocorrido infração do artigo 14 da lei 11.428 de 2006 regulamentada pelo decreto 6.666 de 2008 no tocante a ausência de anuência do IBAMA para supressão de vegetação em área de mata atlântica no referido empreendimento segundo requerimento os deputados que subscrevem a queda de vossa excelência regimentais seja realizada visita ao local dos trabalhos relacionados à licença ambiental que permitiu o início da atividade mineradora na Serra do Curral pela empresa Taquariu Mineração conforme a 86ª reunião ordinária da Câmara de Atividade Mineração do Conselho Estadual de Política Ambiental COPAN em 29 de abril de 2022 no município de Belo Horizonte para que esta comissão sim possa se interar em loco a respeito dos graves impactos ambientais que podem adver da atividade mineradora a ser desempenhada no local outro requerimento os deputados que subscrevem a queda de vossa excelência sistema regimental seja encaminhada ao Ministério Público de Minas Gerais e a Controladoria Geral do Estado pedido de providência para instaurar procedimento investigatório para apurar as circunstâncias que se deram aprovação pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável SEMAD no parecer 12 barra SEMAD super barra DAT 2022 de labra da diretora Ana Carolina Fonseca Naime Passalho esposa do atual secretário de Estado de Envolvimento Econômico Fernando Passalho de Avelar que preside a agência de promoção de investimentos de investimento em comércio exterior de Minas Gerais Investe Minas que indicou como prioritário o empreendimento minerário que trata o parecer citado ressalta-se que a referência servidora efetiva da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública e foi colocada à disposição da SEMAD em 19 de 2 de 2022 conforme a publicação realizada no Diário Oficial de Minas Gerais requer ainda que seja encaminhada ao referido órgão as notas taquigráficas da 28ª reunião extraordinária dessa comissão que tem por finalidade debater a concessão da licença ambiental para liminação na Serra do Corral e a empresa Taquari Mineração na 86ª reunião extraordinária da Câmara de Atividade Minerar do Conselho Estadual de Política Ambiental COPAN em 29 de abril de 2022 para a qual sejam convocados o secretário de Estado de Envolvimento Econômico e a secretário de Meio Ambiente esses são os requerimentos em votação os requerimentos os senhores deputados que o aprovam permanecem como se encontram aprovado indaga o deputado Bruno Engels se deseja apresentar requerimento sim senhor presidente com a excelência e a palavra senhor presidente eu apresento requerimento para que seja formulado voto de congratulações aos cidadãos que impediram o assalto de uma jovem no município de Itabira na data de hoje ok vou pedir ao deputado Bruno Engels a gente vota o requerimento depois vossa excelência se apresenta com detalhamento a relação dos policiais a unidade pertence e também apenas para ti de sugestão que faça constar na ficha dos assentamentos se tratavam de populares não de policiais mas eu vou voltar ao trabalho presencial amanhã eu passo tudo como em fogo perfeito tem votação requerimento deputado Bruno Engels senhores deputados que eu aprovo permaneçam uns 50 aprovados passa a palavra deputado João Leite senhor presidente para homenagearmos também a polícia federal pela ação que prendeu 11 pessoas no combate à prática de exploração sexual infantil na internet 15 mandatos de busca e apreensão foram cumpridos na grande BH 4 e Patinga 2 Uberaba 2 Paracatu 1 Patos de Minas 1 Divinópolis 1 Governador Valadares 1 Montes Claros 1 e Juiz de Fora passarei os nomes dos policiais envolvidos e a delegada que é a delegada que chefiou essa operação e que imagine agora levaram a delegada para Brasília ela sai da delegacia da Polícia Federal em Belo Horizonte e ganhou uma promoção para Brasília então darei todos os nomes para que a gente possa fazer essa homenagem à Polícia Federal nessa luta de proteção às nossas crianças em votação requerimento senhores deputados com a própria permanência como 5 anos aprovado indaga o deputado Bruno Engels e podemos encerrar sim senhor presidente deputado só para citar o nome da delegada doutora Andréia Tissuruta foi a chefe dessa operação exitosa da Polícia Federal ok cumprida a finalidade da reunião o presidente agradece a presença dos parlamentares convoco os membros para a próxima reunião determina a lavatura da ata e cerra os trabalhos e cerra os membros do que a próxima reunião da ata a próxima reunião e cerra os membros de novo e cerra os membros dos membros e cerra os membros e cerra as